Bom dia, pessoal. Saudações espaciais a todos. Bem-vindos a mais um seminário do grupo de pesquisa do SMOC, aqui no Willer. Para quem me conhece, sou o professor Willer, aqui no Departamento de Sistemas Espaciais do ITA. Nós temos esse nosso grupo aqui de pesquisa nas áreas de engenharia de sistemas espaciais, mecânico, orbital e controle. Nós nos reunimos aí frequentemente e na edição de hoje aqui nós temos o prazer, a honra de receber o professor Gil, lá da Universidade Federal do ABC. Vai falar um pouquinho sobre o seu trabalho na missão Aster, uma missão bem interessante, a missão Deep Space brasileira, em parceria com a agência espacial russa. E ele vai falar também na parte do altímetro laser, que foi uma das suas experiências. Então, já, de antemão, já agradeço, Gil, pelo aceite, por estar aqui com a gente. Grande prazer. Agradeço a todos também que estão participando, que estão aqui presentes, tanto o pessoal do grupo quanto o pessoal que está visitando, pela primeira vez, que estão nos assistindo. Eu só peço que vocês mantenham os microfones fechados, por gentileza, e perguntas. Daí a gente vai abrir para perguntas após a apresentação do professor Gil. Se quiserem colocar perguntas no chat, também já pode ir colocando. Daí a gente pode ler também depois na sessão, ou a pessoa pode fazer por voz mesmo, ok? Então, obrigado, Gil. Fica a vontade, a palavra é sua quando quiser começar. Olá, então vamos lá. Vou ligar aqui o compartilhamento. Você vai me dizendo se está tudo em ordem aí. Tranquilo. Vamos lá, share. Vou compartilhar essa daqui. Uma tela. Vamos lá ver se vai dar certo. Vamos lá. Vamos ver lá se está aparecendo o Willian. Sim, está aparecendo sim. Então é isso. Vamos começar, então. Esta é uma pesquisa que foi feita em Berlim. Eu estive em Berlim em 2019. Tem um grupo de instrumentação espacial muito grande. De fato, o grupo é maior lá, né? Eles têm várias áreas de asteroides, têm laboratórios muito interessantes. Eles lidaram com missões como a missão Rosetta, a missão Beppe Colombo. Eles têm instrumentos como o Belo Mola. Aquele Insight também, sabe? Aquele Hammer martelando um Marte para estudar sismografia. Tem vários instrumentos que já voaram. Tem alguns que estão voando ainda. Tem outros em planejamento. Então é um instituto de excelência nessa questão de instrumentação para missões espaciais. Mas é por isso que eu fui para lá, para estudar altímetros laser. Eles têm dois ou três já que já voaram. Mas uns dois ou três que estão voando e outros que virão ainda, né? É uma expertise muito grande. É um grupo jovem, é um grupo bacana. São bons amigos que eu fiz lá. Gostei muito. Nós estamos em contato aí constantemente. Então é mais uma aquisição para nós. Para nós todos, né? Você sabe que a pandemia tem mostrado que se nós não nos unirmos, não sobreviveremos na superfície do planeta Terra, não é isso? Então essa pesquisa foi uma pesquisa FAPESP. Está aí o número do processo. E foi desenvolvida lá no ano de 2019. Essa apresentação foi feita no final da minha pesquisa lá com eles, para fechar o trabalho feito lá. De maneira que eu quis pegar ela do jeito que ela está, eu modifiquei alguma coisa, pouca coisa, porque eu queria também que os alunos, os colegas tivessem a oportunidade de ver como é que é um trabalho. Então tem palavras de agradecimento para todos os meus colegas de lá, para o pessoal daqui também, de São Paulo, da FAPESP, da UFABC, toda família, família apoia muito a gente. Se a família não topa, não tem brincadeira, como vocês sabem, né? Então ela é extensa no sentido de que tem esses três itens que vocês estão vendo. Tem uma introdução onde eu falo das atividades brasileiras. Veja que isso para eles é muito importante, para vocês, vocês já conhecem mais. Depois eu vou falar qual que é, na segunda parte, eu falo qual que foi a pesquisa que foi feita lá. E aí descrevo o estudo, a metodologia, os resultados obtidos e faço as conclusões. Para nós aqui hoje, portanto, interessa mais essa segunda parte aí, tá bom? Essa segunda parte já é dividida em duas partes. E ela já vai tomar um pouquinho do nosso tempo. Aliás, quanto de tempo que eu tenho, pessoal? Deixa eu me adequar bem aqui. Como diz o Bertacchini, geralmente é de 50 minutos de plateia acordada. Tá bom. Tá bom, então eu vou... É por isso que eu estou explicando isso. Essa primeira parte em que a gente fala das atividades espaciais brasileiras, brasileiras, isso é muito importante para eles, lá que eles não sabem nada disso, lá na Alemanha. Mas para a gente aqui no Brasil, nem tanto, tá bom? Depois, quando eu descrevo a missão Aster, ó, tá vendo aqui, eu tô falando aqui quais são as... Qual é a atividade espacial brasileira no momento, mostrando que o Brasil é muito grande, dizendo onde se concentram os nossos centros, as nossas atividades. Tudo isso é muito importante para eles, lá. Eles não tinham informação disso. Os nossos centros de interesse, que têm sido esses que estão apontados aí. E tudo isso eu passo rápido aqui para não perder muito tempo com essas coisas que vocês aí já conhecem, porque é do lado de vocês a maior parte dessas coisas todas, tá? Mas para eles que não conheciam, era importante falar sobre isso na abertura da minha apresentação. Tá bom? Por isso que eu tô passando rápido, tudo bem? Os programas no último tempo. Tô fazendo um apanhado geral do que acontece em termos de ciências espaciais no Brasil, né? Eu fiz alguma atualização nisso, porque foi lançado a Amazônia, e outros satélites que foram lançados que não estavam aqui, né? Isso daqui foi tirado de uma apresentação, do Elbert alguma coisa, uma coletânea de outras apresentações. Depois eu vou falar da missão Aster, eu não sei se eu me detenho um pouco mais aqui, ou se eu passo também mais batido por elas, porque acredito que todo mundo conhece a missão Aster. Eu vou passar rapidamente, tá legal? A missão Aster é uma proposta de missão. É uma proposta de missão, ela tem tido bastante dificuldade em avançar. Não obstante os cientistas envolvidos, são grupos de todas as universidades, centros de pesquisa do país, no entanto, todos esses pesquisadores têm avançado com os seus estudos, se aprofundado, como é o meu caso. O meu caso é um dos casos mais aprofundados, talvez. Eu mergulhei muito no projeto do altímetro laser, que está sob minha coordenação de engenharia, o projeto desse instrumento para a missão. Então, falando um pouquinho sobre a missão, tem aí a proposta, é uma missão de pequeno porte, em parceria com a Rússia, seria para utilizar uma plataforma russa, adaptar a instrumentação brasileira, e o objetivo dela é fazer ciência. Mas não só isso, principalmente objetivos técnicos, objetivos científicos, é claro, mas objetivos tecnológicos, de impulsionar a indústria aeroespacial brasileira e a ciência aeroespacial brasileira, inspirar jovens, desenvolver recursos humanos para o setor, testar tecnologia, testar propulsores iônicos, testar, desenvolver instrumentação, como é o meu caso, passar por todas aquelas fases de desenvolvimento, envolvendo universidade ou centro de pesquisa e empresa. Então, criar um círculo virtuoso para que outras missões pudessem acontecer. Tudo isso é parte do objetivo da missão. Estou colocando aqui. O objetivo científico é muito interessante. Ele é este aqui. Investigar este asteroide triplo, que foi identificado em 2008 pelo antigo Arecibo, como vocês sabem, Arecibo caiu. Acho que o ano passado, no retrasado, foi uma tragédia para as pesquisas astronômicas. Mas, enfim, o mundo está diferente. Tem outras coisas novas vindo aí. Então, este asteroide é um asteroide triplo. Ele tem um corpo principal e dois corpos que o orbitam. E ele passa próximo da Terra. Então, a ideia é enviar uma nave, uma sonda, para poder investigar esse alvo tão interessante. Aqui, últimas informações. Estas aqui são de 2015, sobre o asteroide. Ele é um asteroide top-shaped, de forma de diamante. Como vocês podem ver, o maior deles tem 2,5 quilômetros de diâmetro. Então, é um tamanho interessante. É da ordem desses asteroides que têm sido pesquisados. E tem um pequenininho que orbita ele bem perto, que é o gama, que tem em torno de 200 metros de raio, ou 400 metros de diâmetro. E tem um beta um pouco mais distante, 17 quilômetros, mais ou menos, de raio, que tem esse diâmetro de 800 metros. E uma coisa interessante já, para vocês terem noção do interesse que tem nessa missão, você pode ver aí nas densidades desses três corpos, que o gama, o menor deles, tem uma densidade que foge do conjunto. Está conseguindo ver? O gama é bem pequenininho, tem 400 metros de diâmetro. Olha a densidade dele, é mais do que duas vezes as outras densidades. O que quer dizer isso? Não é? Então, já tem aí perguntas e mais perguntas. Então, são várias perguntas que a missão quer responder, investigando o asteroide, dentre elas, como é que esse sistema se formou e como é que ele se desenvolveu. E o que deve acontecer com ele no futuro? Será que os corpos vão se dissipar? Entender melhor. E depois tem toda aquela coisa de pesquisar as origens do sistema solar, pesquisar se tem os condritos, os carbonáceos condritos, condritos carbonáceos, lá que são elementos onde você pode encontrar elementos orgânicos. Tem uma grande chance de encontrar elementos orgânicos quando tem esses elementos presentes. Na minha parte, no que me cabe, eu quero estudar com um altímetro laser, forma, topografia, distribuição de massa, dentre outras coisas, para entender melhor esse sistema como um todo e poder fazer um belo modelo 3D dele, um modelo altimétrico, tridimensional dele. Com tanta definição quanto possível, de fato, isso é um requisito da missão, qual é o nível de precisão que o levantamento da rugosidade, da altimetria da superfície do asteroide ou dos asteroides deve ter. Aqui, falando um pouco da nave, a nave é uma plataforma russa que vai ser adaptada para essa missão. Alguns dados específicos. Interessante dizer que toda a propulsão é iônica. Ela se chama Pilgrim. Essa plataforma russa foi planejada para uma outra missão. Aqui, especificações da plataforma, a lista de tudo que tem nela. Então, é dentro disso que nós temos que instalar a instrumentação para fazer a pesquisa. Junto, é claro, em parceria com os russos. Possibilidades de lançamento, algumas estão aí. O mais comum seria essa de pegar carona num lançamento de algo maior. Mas também existem outras possibilidades aí. Fases da missão, como ela vai ser feita toda com propulsão iônica. A propulsão iônica tem aquela coisa de que você vai ter que subir ela, subir a altitude até chegar numa manobra que vai colocar, sai da órbita terrestre e entra numa órbita solar, né? Heliocêntrica. Então, para subir, para subir a órbita na dentro do campo magnético terrestre você tem alguns problemas, né? A gente sabe que ficar espiralando muito tempo dentro do campo magnético terrestre, você acaba sofrendo ação de partículas carregadas que podem danificar a instrumentação e equipamentos a bordo. Então, essas coisas precisam ser bem consideradas. Na minha opinião, quanto mais alto lançar, melhor para espiralar menos, que é o que se faz em geral. Embora tenha missões aí que tenham feito mesmo a Deep Space One, que testou esse tipo de propulsão com sucesso. Eles também subiram dentro da atmosfera geomagnética da Terra e do campo magnético terrestre e isso pode trazer alguns problemas como vocês sabem, né? Radiação e partícula carregada não interagem bem com eletrônica de carbono que é essa que a gente utiliza aí de silício, né? Perdão. É essa que a gente utiliza. Então, isso ainda está sendo pensado como é que vai ser, mas se sabe que vai ser assim. Aqui alguns alvos no caminho que poderiam ser investigados, assunto de investigação da missão, que é a fase de cruzeiro de uma missão no espaço profundo, é muito lenta, é muito longa, então a turma acaba descansando, então você pega bastante coisa para fazer no caminho, já que está passando por ali, daria para investigar tudo isso aí. Para o caso do lançamento em 2022, tem um outro estudo para lançamento em 2025, eu estou mostrando mais os de 2022, vocês estão vendo aí, essa janela aqui de 2022, e tem a janela de 2025 também. Como vocês estão vendo, eu marquei aqui a de 2022, ela chegaria lá em 2025, em 2024, terminaria em 2025, em abril de 2025. As simulações, o estudo completo que eu fiz é para essa janela aqui de lançamento, porém tem uma outra janela ao lado, depois tem outras que vão surgindo com o tempo, essa de 2022 já está perdida, mas o que foi desenvolvido e o raciocínio, todo ele vale e pode ser aplicado muito rapidamente para qualquer outra janela em questão. Aqui falando um pouco das condições da exploração para a janela de 2022, aqui para a janela de lançamento em 2025, essas condições são, elas importam a distância do Sol, porque a missão tem painéis solares e vai pegar a energia do Sol, a distância da Terra importa para as comunicações com a Terra, e o ângulo entre o Sol, a Terra e a nave espacial, também esses importam, então isso aqui tem que ser avaliado durante todo o período da missão para essa janela, por exemplo, as condições são essas, que são mais ou menos parecidas com essas outras condições, aqui nós estamos falando em milhões de quilômetros, milhões de quilômetros, então isso também é um estudo importante que precisa ser feito para avaliar se você vai conseguir comunicação ou que tipo de comunicação você precisa, que tipo de painel, quanto o painel vai poder fornecer de potência para a missão, todas essas coisas, quanto que vai demorar os links de conexão, de transmissão e recepção de dados, tudo isso é planejado em cima dessas condições aí. Então, algumas coisas que a missão vai fazer, testar, por exemplo, dois propulsores, um em desenvolvimento no INPE, outro em desenvolvimento na UNB, testar também sistemas de computacionais, como instrumentação de bordo, testar também materiais inteligentes, antenas, magnetômetros, o Star, nós temos um sensor de estrelas desenvolvido aí no INPE, em São José dos Campos, com a minha participação, ele está num nível bem avançado de qualificação tecnológica, ele tem melhorado cada vez mais, então se for possível também embarcar esse equipamento para ser testado numa missão, ele ainda não foi testado numa missão mais ampla, aí ele ganharia a qualificação que é necessário ter, e dentre outros instrumentos, o que me interessa aqui é o altímetro laser, está sob minha coordenação, um time da UFABC de engenheiros, também sobre coordenação de projeto da UFABC, o espectrômetro infravermelho, a câmera ficou com o pessoal de Guaratinguetá, que vocês conhecem nossos amigos de lá, tem também plasma e astrobiologia, esse experimento de astrobiologia da UFRJ, dentre outras coisas, aqui mais informação sobre qualificação e testes, isso aqui você já conhece, também a importância de fazer o outreach, public outreach, isso é uma coisa que está bem, é muito importante para a ciência hoje em dia, ter uma comunicação muito clara, muito direta com a população para estimular, para receber apoio da população, para que ela saiba o que está acontecendo, para que o público saiba onde o dinheiro, o público está sendo investido, com que objetivos, e possa, inclusive, participar, possa participar de maneira a apoiar a opinião pública, a apoiar, assim teremos cada vez mais missões e cada vez mais missões interessantes, isso daqui a gente tem aprendido com o pessoal do exterior, com grande clareza, eles dizem quando você for fazer uma coisa, então vá e lembre-se de salientar o que é mais interessante, o que é mais assim, misterioso, para colocar isso na imprensa, para que as pessoas possam se interessar e se envolver, então criar bastante material de divulgação, de entendimento, de interação, como vocês sabem, por exemplo, a Mars 2020, teve a semana passada, a palestra do Evair lá do JPL, falando sobre a Mars 2020, que já está lá desde fevereiro, pousou em Marte, levou um roverzinho flutuoso, um primeiro helicóptero, uma espécie de drone, embora tenha bastante diferença daquilo que a gente chama drone, mas tem semelhanças também, além do rover de terra sofisticadíssimo, tem um rover voador que já está fazendo a missão dele lá, então nessa Mars 2020, por exemplo, uma das coisas de interação com o público, bem interessante para o povo se engajar na missão, foi oferecer a oportunidade de quem quisesse colocar o seu nome para que o rover levasse, e tem uma plaquinha, tem duas ou três plaquinhas no rover, onde está em micro, gravado em micro grafria, como quem faz numa placa e essas que a gente faz de dedicação em pulseiras, para as pessoas, bem micro, gravado, é lógico, com computação, os nomes de todas as pessoas que deram nome, então o nome dessa pessoa que se inscreveu para isso no sítio da missão já está lá em Marte agora, numa plaquinha que está colada sob o rover terrestre, quem quiser saber mais sobre a missão pode dar uma olhada nesses artigos aqui, aqui explicando o que é um altímetro laser, então a função do altímetro laser está aí bem explicadinha, o que ele faz é isso daí, ele dispara pulsos lasers, tem mais de um tipo de altímetro laser, nesse caso aí ele tem um laser de alta potência, porém um pulso muito curto, ele dispara o pulso na direção do alvo, da superfície e recebe o pulso de volta, então vocês estão vendo aqui o desenhinho, o pulso ele vai com uma forma muito clara, muito específica de acordo com a emissão e o tratamento óptico que ele recebe antes de deixar o instrumento, ao incidir na superfície ele registra vamos colocar assim características, diferenças, rugosidades, topografia da região iluminada pelo pulso e o pulso que volta é diferente do pulso que foi, está vendo o pulso que volta é diferente do pulso que foi, esse pulso que volta veja que o primeiro trem aqui, a primeira parte já registra a superfície mais próxima do instrumento, então a informação de distância é a informação mais importante, instrumento superfície é a informação mais importante e com ela você consegue reconstruir se fizer está vendo aqui nesta outra figura da Osiris Rex você tem aqui pulsos tomados sequencialmente como que fatiando como quem descasca uma laranja você vai fatiar toda a superfície do alvo e aí vai construir perfis altimétricos depois por interpolação nesses perfis você vai juntar todos os perfis para obter um modelo tridimensional do alvo no caso o asteroide mas tem mais coisas se você ao invés de só pegar a informação da primeira frente de onda que chega e volta no laser se o laser for um pouco mais sofisticado e tiver condição de registrar o trem de onda todo aí você pega a informação também da rugosidade e como as altitudes se distribuem na área iluminada que a gente chama de footprint então é um instrumento bastante interessante me interessou bastante eu acabei coordenando o projeto desse o projeto de desenvolvimento desse instrumento dentro da missão aqui falando dos objetivos do instrumento dentro da missão ele vai ajudar a entender as massas perceba que se você deixar a nave descer sob a ação da gravidade apenas medindo com precisão a distância entre a nave e o asteroide no tempo você consegue informações sobre o J1 e o J2 então isso ele vai fazer a refletividade na faixa de emissão do laser também mas a parte mais comum e mais vamos colocar assim trabalhosa é a parte de ajudar na construção de um modelo tridimensional da superfície dos asteroides com precisão não maior do que 10 metros em termos horizontais em termos horizontais a precisão em termos verticais é outra em torno de um metro isso depende da frequência de clock do instrumento aqui embaixo a figurinha mostra basicamente o que é precisão de apontamento num disparo de laser aqui mostrando o time o nosso time é bastante grande o time de ciência tem o Ernesto à frente dele como coordenação tem então tem o Nesp Guará tem o Elton de Santa Catarina o Roberto Júlio e o Marcelo do Observatório Nacional tanto do Valongo como do ambos no Rio de Janeiro depois do time de engenharia aí sim o pessoal da UFABC tanto da engenharia aeroespacial como do controle da energia e como parceiros aqui a gente tem o Flávio responsável pelo desenvolvimento do núcleo do instrumento do laser emissor detector e temos colegas aqui também como parceiros eventuais no INPE e no CTA o Caio saiu daqui da UFABC para ir para o CTA temos mais gente que saiu aqui da UFABC para ir para o CTA o Israel também são nossos colegas que a gente vai estendendo essa rede de parcerias de maneira que já trabalhávamos junto agora trabalhamos mais ainda quando temos coisas em conjunto já sabemos da especialidade de algum desses colegas já sabemos a quem perguntar e com quem contar as funções investigativas de navegação e também a questão da calibração de outros dois instrumentos como é o caso do espectrômetro infravermelho e da câmera imagiadora estão aqui identificadas em termos de investigação é isso que eu expliquei para vocês a obtenção de um modelo tridimensional da topografia rugosidade mas também em termos de navegação o instrumento pode ser bastante útil ele tem ele é projetado para começar a funcionar em torno de 50 km ele não tem alcance para mais do que isso então só quando tiver próximo ele pode ser acionado e começará a auxiliar como medição precisa de distância nave alvo então isso ajuda muito na navegação ele pode ser até utilizado o objetivo é que ele seja utilizado até da ordem de metros tem em torno de 100 em 50 quanto mais próximo ele puder ser utilizado com precisão porque os erros também dependem da distância quanto melhor quanto mais próximo mais útil para a navegação mas isso é uma possibilidade que ainda está por ser investigada ele não foi direcionado para navegação relativa não obstante a informação principal para navegação relativa que é de distância e isso somado com frequência na frequência de disparo do pulso essa informação vai estar à disposição sendo enviada para o computador de bordo aqui algumas diretrizes de projetos vocês podem ver que o instrumento tem três partes ele tem a parte do transmissor projetado a parte do receptor projetado em separado e a parte da unidade de processamento e controle de sinal então são três caixinhas que são separadas é um projeto modular três caixinhas que são projetadas em separados depois elas são todas montadas juntas integradas num projeto integrado para que possam funcionar conjuntamente tudo com redução de consumo de potência tamanho reduzido massa reduzida aqui o conceito como é que funciona um instrumento desse basicamente é uma coisa técnica que está escrito aqui como é que funciona um sistema bombeado a diodos depois você pode dar uma olhada nisso daqui aqui embaixo tem a parte em que o laser reflete na superfície retorna para o receptor o receptor é um telescópio o telescópio vai direcionar esse sinal que está sendo que está retornando para o instrumento e vai gravar partes dele de maneira depois a montarmos a forma de onda a forma de onda que retornou a partir de determinado pulso e aí da comparação do pulso que foi com o pulso que chega você tem essa informação de rugosidade de distância repito mas também de rugosidade da superfície iluminada pelo pulso isso aí tudo é gravado ainda estamos decidindo como é que vai fazer provavelmente nós vamos utilizar gravar só alguns pontos tomar seis amostras em torno de seis amostras do pulso amostrá-la só neste pequeno pormenor para não gerar muito dado e aí enviar essas informações para a Terra ou talvez fazer uma interpolação usar algum tipo de polinômio interpolador que isso economiza telemetria para poder informar enviar isso para a Terra você envia só os coeficientes de Lagrange o processador de bordo faz isso você envia os coeficientes para a Terra e na Terra aí sim você pode remontar a forma da onda original e com isso extrair a informação da superfície no que tange no que diz respeito àquele pulso em geral mas isso feito para todos os pulsos da exploração é uma quantidade de dados gerada bastante grande e esta também é uma das preocupações da missão gerar dados suficientes para a exploração pretendida mas que não seja menor quantidade do que isso nem que seja maior também do que isso de maneira a estrangular o link de comunicação com a Terra por causa da geração de muitos dados então tudo isso são preocupações também aqui embaixo vocês podem ver que eu estou falando um pouquinho sobre a questão da aquisição de dados do fluxo de aquisição de dados que é uma questão de projeto também então isso precisa ser planejado para que a quantidade de dados seja suficiente para atingir o requisito de missão mais informações sobre o instrumento o pulso de repetição em torno de 1 Hz isso aqui é investigado nessa pesquisa como vocês vão ver ele vai ficar operando de 6 meses a 1 ano o footprint em torno de 10 metros de raio dá 20 metros de diâmetro tem que ter controle de temperatura esses instrumentos um oscilador por exemplo que veja que o tempo de emissão de pulsos depende do oscilador e os osciladores valiam muito com temperatura então veja se flutuou a frequência de oscilação do clock ali já era a tua previsão de a tua precisão de determinação de altitude porque você pensa que o pulso foi emitido a cada intervalo de tempo de T relativo com a frequência do clock e de fato a frequência variou daquele valor então você precisa ficar calibrando isso o tempo inteiro e não deixar variar demais daí a necessidade de controle disso controle de temperatura ali estou falando de novo das amostras e pronto nós chegamos na parte da pesquisa que foi feita antes de começar essa que é a parte que nos interessa aqui desta apresentação eu quero perguntar se alguém tem alguma alguma coisa que queira perguntar sobre a missão Aster ou sobre o ALR em si agora nós vamos entrar entendida a missão Aster entendido que tem um instrumento altímetro laser que tem essas funções dentro da missão aí eu vou explicar para vocês o que que eu fui fazer lá no DLE e o que que eu descobri tá bom eu não o grupo lá né que nós temos um grupo lá também tá bom se tiver alguma pergunta pode fazer agora sobre essa primeira parte se não pode falar qual que seria a precisão de apontamento do veículo espacial para o altímetro laser conseguir operar devidamente tem algum requisito que ele precisa tá com a precisão de apontamento como é estudar de controle também interessa tem sim tem e tá dentro do a instrumentação de bordo daquela plataforma ela tem precisão suficiente são star trackers ela tem precisão suficiente de posicionamento é rígida porque veja que o erro na determinação da topografia é refletido pelo erro no seu desconhecimento do posicionamento e apontamento então tudo isso tem que ser rigidamente conhecido para que você possa garantir veja você tem que propagar o erro se isso for muito grande você não consegue nem garantir os desníveis mínimos de 10 metros vamos colocar assim encontrados pelo altímetro laser então tem sim tem um requisito alto de precisão para isso sim ah legal outra pergunta essa amostragem é feita com veículo fixo com relação ao asteroide ou em movimento então aí que tá essa pesquisa que eu vou fazer agora William vai responder essa sua pergunta de fato você tem que explorar possibilidades percebe assim você sabe o que você quer então a missão começa assim o instrumento tem os seus objetivos ele tem que fazer isso para fazer isso tem muitas maneiras aqui eu tô fazendo uma proposta olha pra atingir os objetivos do instrumento dentro da missão dentro desse período com essas características com as condições de aproximação e tudo eu faço a seguinte proposta para o instrumento laser e é por isso que essa pesquisa tem esse nome aqui o Willian missão aster requisitos científicos e operacionais estratégias para a principal campanha observacional que é nessa principal campanha que os objetivos da missão vão ser atingidos tudo que vem depois é bônus entende quer dizer então tá sendo projetado o instrumento para atingir todos os requisitos tudo que é exigido dele dentro da missão nessa campanha principal tudo que eu fizer a mais e aí lógico vem um monte de coisa a mais tem um monte de coisa a mais mas aí já é tudo bônus é muito importante para as missões terem isso você tem que garantir o desejável o requisito os objetivos do instrumento dentro da missão tem que ser garantidos mas você pode oferecer mais muito mais e vai oferecer de maneira que você já vai comemorar já vai abrir a champanhe quando terminar a primeira campanha aí você vai para uma segunda campanha já relaxado você entende? sim então é isso que eu fui fazer lá no DLR eu fui explorar nada então é isso que eu fui fazer lá no DLR eu fui explorar possibilidades assim eu já sei o que eu tenho que fazer já sei o que é esperado para a exploração do sistema no caso estamos focando só na campanha principal já vou explicar e agora vou fazer uma proposta fazer uma proposta então de fato eu fui investigar lá se era possível atingir tudo isso que se espera para esse instrumento utilizando uma trajetória de encontro trajetórias de encontro serão possíveis o asteroide tem uma gravidade muito pequena mostrei para vocês lá quando falei dele gravidade muito pequena então não é difícil ficar um pouco distante dele em torno de 30 40 quilômetros dele sem sofrer muita atração gravitacional do sistema e acompanhando na sua trajetória é isso que é uma trajetória de encontro você faz a última manobra lembra já vou explicar o que é isso já já então estou investigando se a partir de trajetórias de encontro é possível obter os resultados desejados para o instrumento altímetro laser veja esse é o ponto de vista do altímetro laser adicionalmente isso foi o que eu fiz na primeira parte da minha pesquisa e era o objetivo da pesquisa principal então eu não tinha outro interesse que não esse nesse tempo que eu fui lá passar com os colegas isso foi feito foi investigado já foi publicado esse ano foi no começo do ano embora eu discuti com eles o ano passado acabou saindo agora no começo do ano o paper está aqui já publicado os resultados dessa primeira parte da pesquisa então a resposta é sim é possível fazer isso mas eu vou mostrar com detalhes isso adicionalmente como eu já estava lá e tendo em vista aquilo que eu descobri ou que nós descobrimos era sim possível obter tudo que a gente queria porém ia ficar faltando uma coisa muito importante os polos do asteroide não se garantia que os dois polos seriam bem imagiados medidos pelo altímetro laser a sua topografia na configuração pretendida por causa da geometria e da dinâmica do sistema então adicionalmente nós ainda chegamos a investigar algo que se chama órbitas terminator para fazer uma segunda campanha então temos uma primeira campanha de exploração projetada planejada para durar em torno de um mês e adicionalmente temos mais uma segunda campanha complementar utilizando essa outra configuração de exploração chamada órbitas terminator que eu vou explicar essas sim dariam visibilidade boa dos polos essas sim dariam visibilidade boa dos polos com isso do ponto de vista do altímetro laser o que foi feito lá é oferecer uma proposta completa de investigação que garantidamente retorna toda a ciência pretendida de exploração do asteroide principal o asteroide principal porque é ele que é o alvo da primeira campanha de exploração tudo bem então é isso que foi feito essa segunda parte da pesquisa também feita em conjunto com os meus colegas de lá ela já está pronta praticamente está no prelo para ser publicada aí talvez essas coisas demoram um pouco talvez no ano que vem acho que não conseguiremos publicar ainda nesse ano mas no ano que vem acho que já estará pronto então o título da primeira parte da pesquisa é esse em busca de trajetórias de encontro para a missão Aster do ponto de vista do altímetro laser estratégias definição de estratégias e requisitos científicos e operacionais do instrumento para a primeira campanha de observação a campanha principal primeiro a gente vai ter que entender o que é a campanha principal depois entender o que são essas trajetórias de encontro que eu estou falando para a gente poder depois ver o que se pode esperar de uma investigação feita utilizando essa abordagem e quais as características que teriam que marcar a exploração assim feita para que ela fosse bem sucedida dentro dos requisitos dentro dos resultados esperados para o instrumento dentro da missão aqui olhando mais uma vez o sistema está vendo tem um asteroide grandão que tem com as características dele ele tem um spin de 3,4 horas ele é meio inclinado aqui não está mostrando o eixo de spin mas ele tem um eixo de spin é que um dos das características é latitude e longitude galáctica minto eclíptica que são que marcam a posição do eixo de spin um dos dos ângulos não é bem conhecido o que dificulta um pouco causa alguma incerteza e por causa disso você tem que se prevenir para garantir que obterá os resultados desejados então aqui mais uma vez o sistema e agora vamos falar sobre essa primeira parte a busca por trajetórias de encontro viáveis para a missão ásia primeiro vamos ver o que é uma trajetória de encontro estou explicando aí eu acho que vocês todos são da área vocês sabem o que é vamos imaginar uma trajetória para Marte alguém está fazendo uma transferência de Roma para chegar em Marte se está em uma órbita heliocêntrica quando você chegar lá em Marte na órbita de transferência você faz é importante que Marte esteja lá quando você chegar então esse tipo de manobra tem que ser sincronizada no tempo é por isso que a gente criou esse conceito de janela você vai ter que sair no momento certo para chegar lá quando Marte estiver na passagem porque senão você volta para casa outros seis a nove meses e missão perdida então você chega lá na passagem você faz o segundo disparo de Roma que seria para ficar na mesma trajetória que o alvo lembra disso é isso encontro é isso feito esse segundo disparo você está lá junto com o alvo na mesma órbita que ele lado a lado você pode estar tão próximo quanto você queira veja encontro não é a mesma coisa que docking ou contato não é a mesma coisa é só chegar na mesma órbita isso é uma trajetória de encontro então a ideia é chegar e fazer as manobras finais de aproximação para ficar na mesma órbita que o alvo de maneira que a nave vai ficar navegando durante um período de tempo lado a lado com o alvo com o sistema a uma distância controlada de maneira que a primeira fase de investigação seja realizada sim é essa que é a proposta das trajetórias de encontro então aqui detalhes dessa trajetória de encontro estou dando para vocês primeiro vamos entender que a primeira campanha ou a campanha principal ela teria essa duração nesta proposta de aproximadamente um mês ela pode começar imediatamente quando da chegada inclusive ela como vocês verão ela dita condições para esta aproximação de maneira já a chegar fazendo a exploração se as condições forem atendidas então você já chega fazendo exploração você aproveita desde o instante inicial é claro como deve ser todo o tempo lado a lado com o sistema para poder explorá-lo então vamos lembrar a primeira campanha é essa ela utilizaria uma trajetória de encontro dentro desta proposta e ela tem como objetivo o asteroide principal é lógico que pode fazer e deverá fazer parte também desta primeira parte é investigar o sistema já que eu estou lá porque o sistema não é bem conhecido ainda e aí tirar todas as dúvidas sobre o eixo eixo de spin se tem inclinação ou não no plano orbital se eles estão todos no mesmo plano orbital isso é uma coisa que também não se sabe exatamente se o asteroide alfa e o asteroide beta estão no mesmo plano em torno do asteroide principal que é o alfa há quem diga que eles estão 14 graus 15 graus o gama estaria inclinado com relação ao beta mas não foi comprovado isso não se conseguiu comprovar então a indeterminação também também neste caso ela chega a atingir 14 graus 13, 14 graus na inclinação então veja chegando na trajetória de encontro você tem como observar tudo isso de perto fazer uma exploração inicial para definir e aí enquanto a campanha principal avança você já definir estratégias para as campanhas de investigação específica dos outros dois asteroides tá legal chamando a alfa o asteroide principal a beta o asteroide pequenininho esse que está mais próxima minto a beta é o segundo asteroide este que está 17 quilômetros de distância e a gama este pequenininho que está mais próximo aqui do asteroide principal tá legal então é isso aqui alguns dados a ideia é ficar 30 a 40 quilômetros a esfera de influência gravitacional do do sistema é em torno de 39 quilômetros então entre 30 e 40 quilômetros você vai ter pequena perturbação devido à atração gravitacional do sistema e não é difícil manter uma nave num encontro nessas condições também isso foi calculado não é difícil de ser simulado o nível de perturbação que você vai ter então é com pequenas correções de tempos em tempos você consegue manter a nave dentro dessa região aí sem maiores problemas né então a nave deverá ficar em torno de um mês dentro dessa região a investigação da campanha principal são realizadas então o objetivo principal do instrumento altímetro laser nessa campanha principal é obter um mínimo veja que aí já vem requisito para um instrumento específico para o instrumento eu tenho que obter um mínimo de 50% de cobertura da superfície cobertura aqui entendido que eu vou iluminar e tirar informação né de rugosidade altimetria de pelo menos 50% da superfície do asteroide alfa e essa informação esses 50% mapeados mínimo terão que ter precisão de pelo menos 10 metros horizontal né horizontal quer dizer eixo x eixo y vamos imaginar um sistema de coordenadas tridimensional fixo na superfície então em termos de eixo x e eixo y você vai ter um mínimo de 10 metros de precisão naquilo que você medir de em termos de altimetria e em termos de precisão vertical em torno de 2 metros então para isso a gente precisa de um footprint de no máximo 20 metros footprint lembra aquela área inteira projetada é o diâmetro do cone de luz projetado sobre a superfície do alvo né do asteroide tudo bem isso posto essas coisas postas saímos aí para veja que para ter o footprint adequado para poder fazer a exploração pretendida essas informações são fundamentais para definir parâmetros da exploração né então o objetivo principal aqui era encontrar possíveis trajetórias de encontro e selecionar um grupo delas favoráveis que levassem a obtenção dos resultados esperados para o instrumento quer dizer eu tenho que atingir um mínimo de exploração de medição com a precisão mínima requerida e dentro daquele período de tempo para aquelas condições para aquela janela para as condições de aproximação etc depois uma duelagem das condições de aproximação para cada trajetória possível dentro dessa família selecionada para poder aí sim levantar os parâmetros da aproximação uso de simulações para analisar cada uma dessas trajetórias em relação ao que elas podem oferecer de exploração científica e em termos de parâmetros a definir dessa aproximação os parâmetros são precisa de uma inclinação relativa entre a órbita de aproximação e a órbita do asteroide que tipo de condição de atitude é necessária para que isso seja feito qual é o período de investigação que é mais favorável dentro da janela inteira disponível e quais são as características que definem essa exploração o tamanho do footprint a TD é a long track distance quer dizer a distância na superfície entre pulsos sucessivos se TD a distância você está fazendo um perfil segundo perfil terceiro perfil já vou explicar o que são esses parâmetros CTD a cross track distance quer dizer a distância média entre linhas sucessivas exploradas sobre o alvo o ângulo de incidência é um fator importante a frequência de repetição dos pulsos laser o ângulo de divergência a quantidade de overlaps a área total de overlap que vai haver numa exploração tanto a sequencial como a área total avaliada qual é a cobertura mínima da superfície que se obtém em cada caso em cada trajetória investigada e aí a partir dos resultados obtidos você tem uma descrição da aproximação com parâmetros todos definidos e você pode indicar isso para a gerência da missão dizendo olha essa trajetória aqui é favorável vai te obter isso ou até mais além disso ela tem esta bônus esta coisa isto e isto adicional então quer dizer esse estudo indica uma possibilidade de aproximação para que seja efetuada com sucesso a primeira fase de exploração a campanha principal do ponto de vista do altímetro laser é lógico que o ponto de vista do altímetro laser tem muita semelhança com outros instrumentos óticos a bordo então essa abordagem é muito útil também para outros instrumentos tá bom adicionalmente que eu fiz também objetivos dessa pesquisa também desenvolver expertise no desenvolvimento de software para análise de emissão mas o ponto de vista do programador porque tem algum software aí na internet tem software do JPL inclusive que ajuda a entender isso mas é você só usa do ponto de vista do usuário não do ponto de vista do programador então você fica meio que refém do programa sem contar também que o que vem dos americanos pode ter restrições para uso de brasileiros você pode até utilizar mas você não pode você pode ser barrado na sua utilização vamos colocar assim porque tem restrições eles chamam de ITAR restrictions para áreas estratégicas segundo eles isso flutua um pouco no tempo os países envolvidos ou não o Brasil tem estado aí em geral dentro dessa lista de países que não pode mexer com coisas assim então nesse caso software de navegação seria bloqueado para brasileiros não poderiam utilizar então você pode utilizar até para poder ter uma ideia do que está acontecendo mas você não pode utilizar na sua missão esse software para poder fazer análise de missão a menos que você desenvolva alguma parceria que permita isso as questões a responder da pesquisa são essas é possível atingir os objetivos científicos a partir das trajetórias de encontro quais são os efeitos de uma inclinação relativa entre órbitas na cobertura do asteroide varia eu vou precisar de uma inclinação relativa e se tiver inclinação relativa quanto isso afeta a cobertura atingida dentro dessa trajetória investigada que outras trajetórias outros parâmetros de trajetória são importantes para que seja atingida os objetivos da campanha principal e os parâmetros do instrumento muda algum de acordo com o projeto que eu apresentei para vocês as características precisa rever algum deles ou está tudo em onde dentro da janela de exploração qual é o melhor período para a investigação pretendida do ponto de vista do otímetro laser depois as distâncias 30 a 40 km são razoáveis elas mudam no tempo qual é a condição de atitude mais favorável para a investigação em cada caso que quantidade de dados vai ser gerada pelo LR durante a operação há necessidade de dividir a campanha principal em fases outras campanhas são necessárias por quê quais são as recomendações sobre isso há outros itens importantes a considerar todas essas questões foram respondidas nessa pesquisa e agora já estou mostrando por exemplo tem modelos dinâmicos do asteroide ali vocês estão vendo o eixo de Spinder nessa referência Becker de 2015 então a metodologia utilizou informação dessa fonte e de muitas outras fontes JPL para a investigação com a janela aquela janela de lançamento que é de 2022 e que chega lá em 2024 em dezembro no finzinho de 2024 a investigação iria até abril de 2025 então todos os dados são baseados nessa janela temporal tá legal nesta janela temporal deixa eu ver se tem alguma coisa aqui professor Gil você vê perspectivas de redução dos embargos que o país enfrenta futuramente a Chile tá me perguntando então Chile o Brasil tá atravessando um momento em que ele é um párea né da do mundo atualmente os americanos que são os europeus sempre foram parceiros da gente mas os europeus eles vendem muitas coisas eles vendem eles querem participar mas eles tem sempre esse interesse vamos colocar sim comercial em tudo o que fazem então eles estão sempre dispostos os americanos eles colocam muitas restrições para fazer qualquer coisa como por exemplo essas restrições a Itar no momento o Brasil tem dificuldades com o relacionamento com o mundo entende nós estamos caminhando com com condições complexas então no momento o Brasil tá fora de 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 ter liberdade pra atingir né estudar áreas restritas pelo governo americano no momento nós estamos fora somos considerados ainda instáveis sabe uma democracia instável no futuro espero que isso passe e é bem comum passar o Brasil tem muitos cientistas e muito a contribuir nesse setor tá bom e os americanos sempre foram parceiros em todos os setores em todos os setores então eu espero realmente que essas restrições no que tanja ao Brasil no futuro ela consolidando-se a nossa democracia a estabilidade democrática no país tudo isso venha a passar esse é o meu desejo sincero enquanto cientista que isso venha a passar nesse momento no entanto o Brasil figura lá na lista de países com restrições para o estudo envolvendo recursos dos americanos por exemplo áreas de navegação áreas de navegação tem utilização em muitos setores então essa área é restrita você não pode ir por exemplo fazer um pós-doutorado no JPL numa área de navegação porque essa é uma área restrita para brasileiros tá legal você pode trabalhar em outros setores é claro mas nessa área nesse momento não mas isso vai passar no futuro com toda certeza consolidando-se aí a nossa democracia e a estabilidade democrática no país essa é a minha opinião tudo bem respondi sua pergunta beleza então vamos lá aqui estou mostrando características mais específicas do asteroide ele tem esse spin ele dá uma volta completa sobre si mesmo em 3,4 horas ele tem aqui parâmetros do eixo de spin em termos de latitude e longitude eclípticas de 309 e menos 80 graus em termos de latitude eclíptica veja que tem uma indeterminação de mais ou menos 15 graus nesse dado então de fato você tem um veja a inclinação do asteroide é um fator muito importante para a investigação pretendida então esse mais ou menos 15 é um atrapalha bastante né na assim o que esperar do sistema como chegar e como é que eu vou fazer a investigação quando chegar lá por isso que você já sabendo dessas diferenças você tem que simular muitos casos para poder ver qual que é o caso mais amplo que poderá te dar os resultados esperados tá também a 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 atingido, eu comecei a minimizar tudo, e foi tudo para o mínimo caso, sabe, é o pior caso de todas as coisas, pior caso de todas as coisas, porque se eu conseguir 50% de cobertura da superfície do asteroide principal, no pior caso, aí é garantido que o resultado lá vai ser no mínimo aquilo, mas muito provavelmente melhor do que esses 50%, então é uma maneira de garantir, uma estratégia para garantir que os 50% desejados serão atingidos com maior certeza, com maior probabilidade. Depois, a posição da nave, então o que eu fiz foi buscar informação da órbita do asteroide, neste período, existe informação muito boa sobre isso disponível, de fontes confiáveis, também informação sobre o sistema triplo em si, foi obtido aqui com a ajuda das referências mais atuais, tem uma de 2017, inclusive, que dá mais informações, tem sempre artigos sobre esse sistema, que hoje já é relativamente bem conhecido, embora algumas indeterminações persistam. Posições, tem as posições do asteroide, e eu precisava simular posições de uma nave espacial que tivesse dentro daquela nível de aproximação entre 30 e 40 quilômetros de distância, numa trajetória de encontro, para poder aí investigar o que aconteceria se uma nave nessas posições fosse investigar o asteroide e em que condições essa investigação se daria. Então, eu simulei posição e velocidade do asteroide, a partir da posição e velocidade do asteroide, não, da nave, a partir da posição e velocidade do asteroide. Então, tem simulações que são baseadas na geometria, na definição da trajetória, o que é uma trajetória de encontro. São simulações simples de fazer, elas são puramente geométricas, né, mas todo tipo de, com essa abordagem, todo tipo de trajetória pode ser modelada e aí pode ser colocada em teste para ver o que esperar delas, de maneira a selecionar as mais promissoras. Como dados de entrada, eu tive também, além de dados do asteroide, da trajetória, no tempo exato, também tive simulação a partir de fontes da NASA, né, do JPL, que utiliza estes integradores de SPICE aqui, tem integradores, tem tudo, é dinâmica do sistema solar inteirinho ali, né. Para o instrumento, para os parâmetros do instrumento e da órbita, mais aqueles da janela de exploração, então, eu simulei um monte de trajetórias de encontro, em condições diferentes, e também em diferentes períodos de exploração dentro da janela, para compará-los, para ver quais eram os mais favoráveis, tá. Veja que a posição relativa à nave asteroide principal, muda no tempo, muda no tempo. Então, alguma delas é mais favorável do que a outra, é bom conhecer o que é isso, né. Depois, bons resultados são selecionados para compor a recomendação. Para a gerência da missão. E aí, fazer uma proposta completa de exploração para a campanha principal, que é o que esse trabalho fez. E está publicada a parte 1, e tem a parte 2, que vai ser publicada agora, né. Depois, as condições, a qualidade dos resultados obtidos, né, também são consideradas. Então, a condição, quer dizer, eu posso obter aqueles 10%, pagando um determinado preço que é explicitado, eu posso obter coisas melhores ainda, caso isso seja desejado. E aí, a um determinado custo, isso também é colocado para dar condições, flexibilidade para a missão decidir o que é melhor, caso elas queiram mudar, né. Veja que nós estamos começando a entender melhor como é que vai ser a exploração. Então, entendendo melhor, você já sabe o que você vai pagar. E você já sabe o que você tem, você pode decidir, né. Eu quero pagar um pouco mais para obter resultados ainda melhores, tá. Outras coisas importantes, instrumentos, parâmetros do instrumento, como, por exemplo, o ângulo de divergência, que atende os requisitos, a frequência de pulso. Esses aqui também foram estudados para comparar com aqueles do projeto preliminar, e assim poder melhorar o projeto do instrumento, tá bom. ATD, CTD, eu já vou mostrar o que é e o que eles importam. Aqui tem um diagrama de bloco, eu gosto de fazer isso daí, isso é bom para artigos, né. Porque você resume a metodologia sem ter que explicar passo a passo tudo o que está acontecendo. Então, aqui está dizendo tudo o que é feito nessa exploração. Os dados de entrada que você tem, os dados de input do instrumento, que vem do projeto preliminar, que você vai testar, você pode modificar depois para ver o que acontece quando você faz as modificações. As trajetórias que vão ser testadas, tem a trajetória do asteroide, tem todas as trajetórias geradas, simuladas. As condições de atitude que você quer investigar, por exemplo, tem essa que chama Sun Pointing, é uma condição interessante, que eu já vou explicar o que ela é. Essa daqui é mais comum, essa daqui, Barre e CG Pointing, quando você fica apontando para o centro do alvo também, e tudo isso depende de controle de atitude eficiente a bordo. Também uma inclinação que foi identificada, uma inclinação muito leve, que foi identificada, que é necessário para que a exploração possa ser bem sucedida. Depois você faz a simulação completa, traça os perfis, faz a simulação do mês inteiro, traça todos os perfis, e aí verifica o que você consegue obter a partir desses perfis de exploração. HG e CTD, já vou explicar o que é, e como é que eles sendo comparados com o diâmetro do footprint, você vai ter a informação de quão precisa, de precisão em termos daqueles 10 metros esperados da investigação espacial, horizontal, e em torno de 2 metros da investigação. Depois, aqui estão todas as contas que são feitas para você poder finalmente garantir que vai ou não vai atingir os objetivos naquela trajetória investigada. Assim, você pode investigar uma gama de trajetórias e obter os resultados da missão. Então, já vamos falar aqui de resultados. Tudo bem? Entenderam o que a gente está buscando? Vamos já falar de resultados. Então, primeira coisa, as trajetórias simuladas. A partir da trajetória do asteroide, eu simulei uma trajetória que é uma sombra dele. Uma sombra dele. A partir da trajetória do asteroide, muito bem definida, com o uso do Horizons na internet, no JPL, você pode projetar, você faz interpolação para todo o período pretendido da trajetória do asteroide, e depois você pode projetar uma sombra dele. Eu projetei duas sombras, de fato, para estudar dois casos. E depois eu fiz uma gama enorme de possibilidades, tudo dentro do encontro. Então, a primeira eu chamei de sombra, posição sombra, shadow, está ali. Shadowed concept, anti-shadowed, quer dizer, do outro lado, entre o Sol. Então, o Sol está nessa posição, o asteroide estaria na sua trajetória, dentro da sua órbita, você chega no sistema em determinado momento e começa a fazer uma investigação. Tem duas possibilidades iniciais que foram investigadas como sendo as mais favoráveis. Tem a posição shadowed e a posição anti-shadowed. Tá bom? Ambas na linha Sol-asteroide. Estou olhando para o alfa agora. Ambos na linha Sol-asteroide. Uma depois do asteroide, a outra antes do asteroide. Ambas entre 30 e 40 quilômetros de distância do centro do asteroide principal. Lembrando que a minha campanha principal tem como objetivo explorar o asteroide principal. Outras campanhas se preocuparão com a exploração dos outros asteroides. Mas, nesta pesquisa, eu só estou investigando essa parte. É lógico que o que é proposto aqui favorece a identificação e até a exploração de outros alvos dentro do sistema. Mas não era o meu foco agora pensar nisso. Embora eu tenha pensado nesse nível que eu falei para vocês. É lógico que isso que nós vamos fazer vai favorecer também ver o que está acontecendo com relação a todos os outros. E se você quiser, você pode tirar um tempo também para investigá-los dentro dessa abordagem. Mas aí já não é comigo. Aí é com a missão. Então, está aqui propostos o tipo de trajetória. Outras trajetórias podem ser possíveis. Veja que a partir dessa ideia você pode girar essas posições em torno do asteroide o quanto você quiser. De maneira a obter uma gama enorme de possíveis trajetórias de encontro que pudessem ser testadas. Tá bom? Uma coisa que foi percebida dentro dos resultados é que a trajetória de encontro para que surta o efeito de exploração pretendido com a qualidade desejada ela precisa ter uma ligeira muito, muito pequena inclinação com relação à trajetória do asteroide. Então, você chega numa trajetória de aproximação mas você chega e aí impõe uma inclinação muito, muito, muito pequena. Muito pequena que não te tira da trajetória de encontro e pode até ser considerada como uma pequena perturbação. Porque as perturbações são da ordem dessa magnitude. E esse tipo de inclinação pode ser gerada facilmente com os propulsores iônicos a bordo. A inclinação dela deixa eu ver se eu já estou falando dela aqui, ainda não estou falando então vou falar já. Então, esta pequena inclinação entre a trajetória de encontro da nave espacial e a trajetória sendo percorrida pelo asteroide essa pequena inclinação entre essas duas é uma pequena inclinação muito pequena vai permitir com que no tempo você fatie explore varra de cima a baixo o asteroide. Veja, o asteroide vai estar girando e você do lado dele numa atitude fixa amostrando a superfície dele. Então, é como se você estivesse descascando uma laranja e você vai começar descascando a laranja de baixo e vai subindo até regiões equatoriais e vai até em cima se você tiver essa inclinação muito muito pequena o asteroide é muito pequeno é uma inclinação suficiente para que em um mês você possa percorrer o diâmetro completo do asteroide de cima a baixo. Veja que com isso eu vou conseguir controlar o fatiamento a inclinação controla o fatiamento aquilo que eu chamei de cross-track distance entre perfis altimétricos obtidos na faixa do asteroide já vou explicar aqui esses gráficos aqui explicam mais ou menos o que a simulação leva em consideração esse ângulo aqui pode ser projetado e inserido no pacote de simulação que foi criado para a ferramenta que foi criada para fazer essa investigação aqui temos a posição da nave aqui seria a posição inicial dela na posição tipo sombra e a posição dela aqui tipo antissombra em torno de 30 a 40 quilômetros de distância do veículo acompanhando na sua trajetória e tomando informação constante de altimetria da sua superfície tá legal esse ângulo aqui você pode fazer quanto você quiser dele aliás não é nenhum ângulo no plano esse ângulo pode ser variado também tanto verticalmente quanto horizontalmente de maneira que você tem aí uma possibilidade de explorar uma gama enorme de famílias de trajetórias de encontro para identificar aquelas que são mais interessantes importante aqui antes de mudar de slide falar sobre as abordagens de atitude utilizadas a mais comum é essa daqui na dear point em atitude se você está numa configuração de na dear point em atitude você imagina que o centro do laser do pulso laser está direcionado para o centro do asteroide e aí ele vai girando e você vai tirando informação de altimetria dos pulsos gerados e dos footprints que vão retornando e você vai mostrando tudo aquilo tá bom nesta abordagem de trajetória de encontro esta configuração de atitude se demonstrou infrutífera claramente seria um erro utilizar esta abordagem com esse tipo de atitude para isso um outro tipo de atitude foi devised foi imaginado aquilo que se chama de sun pointing attitude sun pointing attitude do ponto de vista de controle de atitude é fácil de obter porque o sol precisa ser rastreado realmente lembra aquele ângulo sol nave e alvo que precisa ser rastreado o tempo inteiro para que a missão tenha condições de potência para a operação então veja sun pointing atitude é uma coisa importante já para a nave manter rastreamento da direção solar então se utilizarmos essa condição de apontamento que fica apontando para o sol você está na trajetória de encontro entre você e o sol vamos colocar tem o asteroide na posição de sombra essa daqui que está mostrada aqui e tem essa outra aqui onde o sol está nas suas costas o asteroide está iluminado e você está com o equipamento laser nessa direção apontando para o alvo essa foi a configuração mais interessante dentro dessa exploração essa que a gente chama de anti-shadowed a nave portanto nesta linha aqui entre o asteroide e o sol em torno de 30 a 40 km então veja a condição de iluminação é boa a condição de aproximação com a terra é boa 30 a 40 km não vai fazer muita diferença em termos da comunicação mas em termos de ângulo é boa e principalmente isso vai permitir com que aquele rastreio aquele fatiamento do asteroide de toda a superfície do asteroide por causa da inclinação impressa na órbita da nave seja efetuado com a precisão que se queira aí sim você pode começar desde da pontinha mais debaixo do asteroide e ir investigando o asteroide inteirinho passando pelo equador indo até o polo norte dele esse asteroide ele gira de ponta cabeça vocês repararam lá nos dados do asteroide ele gira quase que de ponta cabeça então veja essa condição de atitude apontando para o sol é a que foi utilizada nessa investigação todas as outras são possíveis no sistema criado para isso você pode inserir qualquer tipo de atitude de approach lá para a investigação pretendida e a simulação faz isso mas a que resultou duas coisas muito importantes primeira a mais tradicional na dear point resultou um erro porque se fatia só uma faixa central do asteroide num mês inteirinho e não é suficiente para atingir 50% essa informação muito importante com esta não dá que seria a mais tradicional e a primeira que se pensaria e segundo uma outra que é uma variação dessa e que é bem favorável para a missão é a que vai obter bons resultados dessa tal de são point em atitude que eu estou falando para vocês como resultados isso foi feito como resultados isso foi feito esse slide está mostrando aqui alguns dos resultados os sistemas de coordenadas estão todos listados aí é um sistema eclítico centrado no sol heliocêntrico inercial esse sistema centrado no sol então a órbita tomada em torno dele ele é a referência principal então a órbita da terra a órbita do asteroide a órbita da nave todas elas nesse frame e aí depois as conversões internas para todos os outros sistemas de coordenadas relevantes importantes tem por exemplo o sistema inercial tem um sistema inercial centrado no corpo do asteroide alfa tem um sistema fixo no corpo veja o inercial não gira com o asteroide só está centrado nele e acompanhando o giro dele tem um sistema fixo no corpo como a gente faz quando está estudando também missões aqui na terra todos esses sistemas foi criado software para fazer a conversão entre eles ele faz isso automaticamente veja que é importante entender que do ponto de vista do asteroide onde o asteroide está vendo o asteroide durante a investigação vai ver uma coisa girando em torno dele veja é o asteroide que está girando ele está girando 3,14 horas ele dá uma volta completa o asteroide está girando e a nave está apenas acompanhando ele na trajetória de encontro do ponto de vista do asteroide ele está vendo uma coisa girando em torno dele que está mapeando de cima para baixo que vai mapeá-lo completamente é isso então daí a importância desses sistemas estarem bem definidos para a gente ter essa visão esse insight o que o asteroide está vendo porque se o asteroide vê a nave muito inclinada lá para baixo isso atrapalha a investigação pretendida em termos dos ângulos está vendo de incidência dos pulsos olha aqui isso aqui é uma simulação para o período de jadeiro de 2025 de um mês inteiro dos ângulos de incidência esperados para a incidência de cada pulso caso a Terra seja modelada assim como um asteroide como um elipsoide esse tipo de elipsoide é chamado de esqueci como é o nome já já ele vai aparecer eu estou com uma faixa comida aqui mas é um asteroide que tem três dimensões em A, B e C diferentes três raios diferentes esses raios foram tomados do modelo DIV DIV significa Dynamic Equivalent Elipsoide Minimum Volume Elipsoide então é o elipsoide que tem o menor volume dentro das incertezas relativo relativo ao que foi investigado pelas referências lá de Arecibo etc como eu mostrei para vocês a principal que eu estou utilizando aquela de 2015 tá bom então quer dizer esse é o menor elipsoide que contém o volume do asteroide alfa e já contando todas as dimensões em X em Y em Z acho que é um escaleno é um elipsoide escaleno se eu não me engano já já vai aparecer o nome dele aí para vocês tá bom então para este Minimum Div Elipsoide modelo de alfa portanto é um alfa mínimo veja que aqui tem espaço para você simular outras outros tipos de sólidos caso você queira inclusive o Diamond Shaped aquele ou forma de peão Top Shaped forma de peão você pode colocar qualquer coisa isso vai ter influência direta nos ângulos de incidência que no caso Diamond Shaped vão ser melhores mais favoráveis do que esses aqui tá legal então vamos dar uma olhada nos ângulos de incidência o pulso incide sobre a superfície do alvo cada pulso disparado e ele tem um ângulo de incidência com relação a normal a normal a superfície no ponto é a noção que a gente já conhece de ângulo de incidência mesmo então veja em termos estou olhando para o corpo em termos do corpo do asteroide os ângulos de incidência são distribuídos desta maneira aqui o ângulo de incidência é chamado de alfa aqui então esses ângulos de incidência são muito bons nas regiões próximas do Equador tá vendo ângulo de incidência zero aqui na região do Equador nesta região aqui do asteroide ângulos muito pequenos ângulos bons a 10 20 30 até 40 graus aqui ainda tem ângulo de incidência em torno de 45 menores do que 50 esses ângulos de incidência aqui a partir de 45 50 graus já começam a comprometer o retorno do pulso percebe quanto maior ângulo de incidência menos luz vai voltar para o detector a relação sinal-ruído é comprometida tem trabalhos estudando isso e esse é um trabalho assim avaliar isso mais aprofundadamente também é um dos objetivos posteriores desse trabalho mas nesse momento qual é a informação ângulo de incidência grande não vai ter pulso de retorno vem mais ruído do que sinal então ângulo de incidência grande não é bom então significa que ó a exploração para regiões acima de 40 45 não é para esperar grande coisa então uma abordagem conservadora para uma investigação deve excluir as áreas acima de 40 de 50 graus de latitude do corpo latitude do asteroide alfa precisa ser excluída essa região não vou conseguir fazer exploração nesta abordagem de trajetória de encontro de regiões dos polos só das regiões centrais então essa é uma informação importante tá legal isso daqui foi modelado a área total de um de um de um elipsoide como este de revolução como este é 17.09 quilômetros quadrados e a área do setor portanto eu limitei até o 40 menos 40 só entre 40 e menos 40 eu vou fixar a minha exploração nesta faixa aqui entre 40 e menos 40 então entendendo a minha estratégia eu vou fixar aí porque aí eu garanto que eu tenho medida eu não garanto o que vai acontecer depois o que vier depois é bônus tá legal é sempre dentro dessa ideia aí então aqui mais alguns resultados é fácil simular você tem posição do asteroide você tem posição do alvo você pode simular uma linha que vai desde você tem a atitude quer dizer o apontamento da linha divisada line of sight então é muito fácil você traçar uma reta 3D e calcular a interseção se ela tem interseção ou não com o asteroide com o alvo que é um elipsoide 3D escaleno e identificar esse ponto calcular colocar ele no sistema de coordenadas do corpo e aí você tem para uma investigação completa um mês inteiro você tem todo o traçado tá vendo esse traçado aí primeiro aqui porque para mostrar estou disparando pulsos a cada 5 minutos isso não é frequência de pulso laser é só para ter uma figura para entender a ideia uma coisa didática então veja se eu fizer isso eu começo com esses pontinhos aqui e a minha varredura vai envolvendo todo o asteroide conforme ele vai girando de maneira que em um mês completo eu vou ter obtido todos esses pontos aqui identificar cada um desses pontos e aí aplicar projetar o footprint calcular as áreas de interseção diminuir ou aumentar o espaçamento entre essas regiões e aí poder modelar a exploração a realizar aqui estou dizendo o que são esses parâmetros HD e NCTD são dois parâmetros que eu criei para nortear ou para orientar a exploração HD é a long track distance quer dizer a distância entre pulsos sucessivos veja que eu estou calculando cada um desses pontos e é muito fácil calcular a distância entre eles então veja isso aqui é uma linha de exploração conforme o asteroide vai girando você vai gerando linhas sucessivas de exploração a distância entre elas depende da frequência de pulso com o rápido eu estou disparando cada pulso então o CTD é orientado a partir da frequência de disparos do pulso laser PRF e o CTD CTD é sim a distância entre linhas sucessivas durante a exploração toda CTD é o cross track distance esse CTD basicamente é norteado pela inclinação pela pequena inclinação impressa na órbita da nave com relação a órbita do asteroide então veja como eu estou subindo um pouco com relação ao asteroide eu estou varrendo ele desde baixo até em cima só que eu estou subindo muito levemente de maneira a que o CTD seja controlado tenha um tamanho médio dentro do desejado para a missão percebe quanto mais próximos ficarem esses pulsos todos os pulsos dentro de uma linha e os pulsos dentro da linha subsequente de todas as linhas melhor a qualidade da investigação ela é controlável portanto a qualidade é controlável e os dois parâmetros de controle são esses aí o HD e CTD ambos mapeados em PRF e inclinação da órbita tá legal então isso foi o que a gente foi percebendo aqui para um caso aqui embaixo já uma investigação completa com dados de investigação mais próximos daquilo desejado eu estou colocando disparos de 30 em 30 segundos ao longo de um mês inteiro uma inclinação de 10 a menos 6 graus veja que inclinação pequena é uma inclinação muito pequena de maneira que essa trajetória nem chega a ser descaracterizada como encontro ela continua sendo um encontro porém com algo essa inclinação tão tênue que pode ser até caracterizado como uma pequena perturbação tá legal então veja que o CTD é controlado para ficar grande e o ATD pequeno HD pequeno porque assim eu tenho como calcular as faixas overlaps que a gente chama de interseção entre pulsos sucessivos footprint de pulsos sucessivos deixa eu ver que tem uma perguntinha aqui ah não era a Shirley então tá bom tudo bem estão entendendo o que eu estou fazendo então aqui já resultados da exploração estou mostrando um dos gráficos que mostra como é que vai comportar-se o pulso o footprint de referência footprint de referência é o mínimo footprint sobre a superfície do alvo é esse que é o de referência já vou explicar o que é o mínimo footprint ou o que é um footprint de referência já já mas aqui tem um controle ao longo do mês o footprint vai se comportar assim e na exploração completa tá vendo ele vai ter em torno de 37,9 38 metros até 37 metros então veja o tamanho do footprint está bem controlado aqui aqui ó o tamanho do footprint depende da distância e depende do ângulo de abertura do a gente chama de ângulo de divergência é um parâmetro do instrumento né a distância é selecionada distância de investigação mas o ângulo de abertura divergência angle esse daí é um parâmetro do instrumento que está projetado para ser em torno de na ordem de micro radianos aqui ó 650 micro radianos no meio cone aqui o HD para uma investigação completa só que agora estou sempre olhando dentro da área de interesse ó menos 40 mais 40 sobre o alvo então um mês de investigação vai me produzir ATDs para este caso aqui né para estes parâmetros ATDs variando entre 9 e 12,5 metros então veja que eu tenho um controle bom sobre a distância entre pulsos então veja o pulso o footprint tem em torno de 40 metros então ele é bem maior do que a distância entre pulsos então isso significa que eu tenho uma área de overlap grande entre pulsos aí tá bom só para a gente ter essa noção agora e aqui eu estou controlando o CTD o CTD estou mostrando que é possível controlá-lo que para 5,6 vezes 10 a menos 6 os angles são da ordem de 10 a menos 6 eu vou ter CTDs da ordem de interesse aqui entre 56 e 38 eu não quis colocar CTD pequeno para não ter overlaps entre faixas sucessivas eu queria controlar bem a quantidade de overlaps então estou me preocupando apenas em controlar o ATD para ter overlap do tamanho que se queira overlap é muito importante é informação cruzada sobre mesmas regiões tiram dúvidas a respeito era mais alto ou era mais baixo aqui a gente não tem bem certeza inclusive lembre-se que essa informação vai ser cruzada também com imagens com imagens fotos de alta resolução tiradas da região às vezes a sombra não nos deixa verificar então se você tem informação cruzada de uma mesma região você pode esses overlaps são muito importantes para melhorar a qualidade da altimetria do modelo que vai ser gerado aqui mostrando o que é um pulso de referência mínimo veja quando o ângulo de incidência é mínimo quando o ângulo de incidência é zero vamos colocar assim a área iluminada sobre a superfície do alvo é mínima qualquer inclinação diferente de zero vai produzir um footprint que tem área maior do que aquele de área zero daquele de ângulo de inclinação zero o equacionamento está feito aí do lado mas a figura também já mostra isso você pode entender isso claramente então veja se tiver inclinação o footprint é um pouco maior do que se for de referência então em termos conservadores eu estou usando sempre o footprint de referência para calcular a área iluminada pelo pulso numa região e mantenho o ângulo de inclinação pequeno de incidência pequeno o suficiente para que essas áreas não fujam muito tá legal aqui estou mostrando um padrão de uma investigação completa já dentro dos parâmetros desejados para a missão e aqui estou mostrando o padrão de footprints obtidos vejam CTD está na área está dentro do limite para não ter interseção entre linhas sucessivas olha que linhas sucessivas e o ATD também está no limite para não ter interseção entre pulsos sucessivos então nesse caso é no limite para não ter áreas de overlap áreas de interseção entre os pulsos posso fazer isso? mas de fato me interessa que tenha overlaps então tá bom mas aqui é só para mostrar que é nesse nível de detalhe que nós estamos falando aqui são todos os pontos numa exploração completa veja que a exploração se concentra só entre mais 40 e menos 40 o asteroide é bem achatado entre mais 40 e menos 40 e esta área vermelha essa faixa vermelha tem um trecho ampliado dela que é isso aqui que vocês estão vendo ao lado legal cada pulso teria uma área daquele jeito depois é só coletar as áreas somar as áreas calcular os overlaps entre elas ajustar o CTD e o ATD para ficar dentro do desejado porque ATD e CTD refletem imprecisão do mapeamento executado aqui uma exploração completa identificada para esses parâmetros a inclinação entre as órbitas 5.6 e a menos 6 desta ordem desta ordem aqui para pulsos emitidos a cada 20 segundos veja que é muito grande para um pulso laser mas com isso eu mostro que com pulsos nessa nesse tamanho já nesse distanciamento nessa frequência eu já consigo atingir o resultado esperado para o instrumento então essa daqui já é uma trajetória de encontro isso aqui já é uma estratégia se eu utilizar isso daqui trajetória anti-shadowed anti-sombra esta inclinação da ordem desta inclinação frequência de pulso desta magnitude aqui eu vou ter o ATD em torno de 9 a 13 metros quer dizer tem overlap entre pulsos sucessivos está aqui mostrado isso o CTD não o CTD vai ficar maior do que isso o CTD fica maior do que isso está vendo o CTD essa distância aqui mede o CTD é maior do que o diâmetro do pulso o CTD é 38,1 maior do que o diâmetro do pulso diâmetro do footprint portanto eu garanto que não tem interseção entre linhas sucessivas mas tem interseção entre pulsos sucessivos essa área de overlap é importante e a missão deve decidir quanto de overlap ela quer ter para garantir a melhor qualidade do mapeamento que vai ser efetuado essas são decisões que envolvem compromissos o que eu estou mostrando é que é possível planejar isso aí neste caso aqui para esta trajetória de encontro eu tive aqui uma cobertura mínima garantida de 58,67% que é maior do que o mínimo requisito para a missão que era de 50% por outro lado eu percebo isso aqui são os pontos e como eles se distribuem ao longo do asteroide isso aqui é um mapa plano latitude e longitude tipo mapa de mercado uma projeção plana latitude e longitude no corpo do asteroide os pontos vão se concentrar em torno do Equador como era esperando aqui é outro mapa parecido com esse só que ele mostra agora os footprints e quantos pulsos por área vai ter então eu estou mostrando que eu tenho muito boa medição na região equatorial na região central do asteroide mas veja como elas vão empobrecendo conforme eu vou saindo da região central ainda assim garante-se que a região central do asteroide vai ser muito bem medida se isso aí é um mínimo para essas condições piores a gente pode esperar coisa melhor do que isso tá bom e é muito fácil esperar coisas melhores do que isso é só mudar por exemplo a forma do asteroide a gente coloca um asteroide mais próximo daquele você obtém resultados muito melhores entenderam o que a gente fez por aí isso termina a primeira parte da exploração isso terminou meu objetivo principal eu fui lá na Alemanha estudar isso criei software para fazer análise de missão desse tipo esse software é utilizado para fazer a análise do ALR mas ele pode ser utilizado para fazer qualquer investigação de outros instrumentos óticos para coisas explorações similares então é um software que foi desenvolvido aí com uso de recursos da FAPESP lá no DLR por mim dentro do projeto então ele vai ser patenteado aí entre a UFABC e a FAPESP o pessoal do DLR me liberou para fazer isso de acordo com o financiador tá bom bem legal isso então isso encerrava minha pesquisa isso encerrava minha pesquisa eu estava já com tudo feito mas eu pensei assim pô mas a investigação me dá o que eu quero mas ficou claro uma coisa muito importante os polos não vão ser vistos como é que a gente vai fazer uma missão para não ver polos tem aquela coisa o pessoal do APL uma vez disse para a gente que se você for para a lua é um conceito que parece meio bobo mas preste bem atenção se você for para a lua não deixe de tirar uma foto do lado negro do lado escuro da lua lado escuro da lua não deixe de tirar percebe é um apelo é uma coisa importante que você não pode esquecer de fazer isso tem muita importância para a missão importância relativa mas para o public outreach para a questão do domínio público isso é muito importante as pessoas se apegam demais nessas coisas do mistério como é que eu vou ver um asteroide e não vou olhar os polos dele então pensamos assim e a turma tinha experiência nisso lá já tinham proposto isso para uma das missões em andamento nós pensamos por que não vamos utilizar mais uma segunda campanha ou dividir a campanha em duas partes para poder investigar os polos como é que nós vamos investigar um satélite sem olhar os polos dele beleza então vamos para os polos e aí fizemos essa segunda campanha aí chama companhia complementar vamos aos polos então nessa nessa segunda campanha nós investigamos a possibilidade algum tipo de trajetória que favorecesse a investigação dos polos e aí por causa de estudos feitos anteriormente vocês vejam que essa figura aqui é de um estudo feito anteriormente para uma outra exploração de um outro asteroide foi proposta lá pela turma do UDLR inclusive eles me falaram disso falei opa talvez eu pudesse usar isso aqui também no meu caso e aí comecei a estudar esse caso e começamos a estudar esse caso aí já bem assessorado por eles eles projetaram essas órbitas aí utilizando ferramentas do SPICE né ferramentas da NASA para a gente ter uma noção do que se poderia experimentar eu da minha parte simulo geometricamente as trajetórias prefiro fazer simulações geométricas ao invés de fazer a simulação da dinâmica toda relevante envolvida mas avaliando toda a dinâmica relevante envolvida aí eu parto para simulações geométricas e insiro perturbações nelas para poder simular a dinâmica relevante envolvida essa daqui é uma simulação feita utilizando software SPICE que vocês estão vendo está lá no sítio do DLR e mostra bem o conceito de órbita terminator ela fica com o eixo nave mito asteroide sol fixo o tempo inteiro da exploração e dando voltas em torno do alvo órbitas assim quase polares elas não são polares porque elas estão afastadas um pouco do alvo porque a principal força dominante aí é a força de pressão de radiação solar então essa pressão de radiação solar meio que entorta a órbita para trás do asteroide com relação à direção sol asteroide então veja o tempo inteiro você está dando voltas nesse sistema girante você vê a órbita como se fosse uma órbita polar mas de fato ela está girando em torno do asteroide de maneira que o movimento dela combinado com a dinâmica de rotação do asteroide vai te permitir passar muitas vezes pelo asteroide como um todo mas principalmente por causa da geometria você vai passar muitas vezes pelos polos pelos polos caso o asteroide esteja em pé o nosso asteroide está girando deitado um pouco inclinado quase em pé porém deitado de ponta cabeça quase em pé e tem uma indeterminação 10 15 graus no eixo ali isso embute complexidade nessa pesquisa foi isso que nós fomos investigar se era possível ter uma trajetória desse tipo que nos desse resultados bons com relação aos polos do asteroide alfa então essa seria a parte 2 da campanha principal chamada de campanha complementar da campanha principal vamos dar uma olhada o que a gente obteve aqui estou explicando tudo o que foi feito veja que coisas que valiam bem e controlavam a exploração no meu primeiro estudo já não fazem sentido aqui sabe o ETD sim mas esse ETD já não tem mais sentido porque você está passando muitas vezes no mesmo lugar você já não está mais fatiando como uma laranja com tudo sob controle veja agora está tudo girando e você fica passando muitas vezes sobre o mesmo lugar já não faz mais sentido calcular ETD CTD como a gente fez antes muitas coisas são diferentes então agora a melhor coisa a fazer é olhar o que vai acontecer na simulação primeiro a investigação para descobrir se era possível ter órbitas desse tipo que fossem assim estáveis no sentido de não a nave poder ficar lá dentro de períodos de um mês por exemplo um mês ou mais tá bom e encontramos uma faixa grande delas cuja descrição está aí eu escolhi essa daqui para simular o que ia acontecer em torno de 8 km do asteroide principal ela tem essa inclinação 110 essa inclinação 110 lembre-se é para ser uma orbitapolar mas ela tem a pressão de radiação solar fica empurrando ela para trás e a excentricidade dela aproximadamente zero o Arna está mudando aí um pouco o Arna em torno de 100 está mudando um pouco é outro parâmetro importante tem duas tem uma prógrada e uma retrógrada que a gente pode utilizar para fazer essa investigação prógrada ou retrógrada é um assunto bastante interessante tem vários artigos inclusive nacionais brasileiros uma parte deles brasileiros e internacionais porque são sempre com os nossos parceiros que mostram o que acontece quais as vantagens e desvantagens de ter a nave nesta posição se vai ter acúmulo de detritos ali se não vai o que esperar daquilo ali então aqui estou mostrando o caso primeiro essas aqui são as órbitas um mês de órbita terminator aqui do ponto de vista do asteroide do ponto de vista do sistema girante você vai ver isso daqui aqui a trajetória simulada ainda sem perturbação nenhuma isso aqui é simulado geometricamente esses daqui são simulados dinamicamente levando em consideração tudo o que é relevante na utilização do SPICE pelos colegas que me ofereceram essas trajetórias e eu só inseri ela no software simulador aqui analisando alguma coisa da dinâmica que é relevante o veículo estaria mais ou menos aqui o asteroide mais ou menos nessa posição o sol para cá o asteroide girando então veja você estaria projetando pulsos laser sempre nessa direção aqui enquanto a nave vai dando voltas vai dando voltas assim em torno do asteroide então você teria toda a área do asteroide que você poderia mapear dessa maneira mas veja não tem como você controlar a qualidade do mapeamento apenas uma faixa de controle pequena porque você pode controlar o pulso por exemplo muito pulso uma frequência muito alta para tentar mapear mais coisas na linha mas a verdade é que o que vai o CTD por exemplo vai ser dominado pela dinâmica a rotação é 3,14 horas uma rotação completa então você tem e a atitude utilizada é a atitude agora a tradicional body-centered atitude é na dear point atitude ela fica apontando para o centro do asteroide aqui o sol está nessa posição então tem iluminação essa distância é 8 km agora 8 km lembra que 5 km 4 km e pouco tem o asteroide beta mas a gente sabe que o beta vai estar nessa em torno desta posição aqui de fato tem aquela incerteza de 11 graus em torno de 11 graus se o beta está inclinado ou não a órbita dele então esse tipo de trajetória é favorável para uma investigação mais ampla mas não é objetivo nosso aqui pensar nisso mas você pode dizer isso pode ser aproveitado para mais coisas tudo bem então quer dizer o gama também poderia ser explorado dentro de uma abordagem dessa os resultados obtidos estou mostrando aqui várias maneiras aqui só os pontos então veja as regiões centrais vai ter muito branco entre elas não tem como garantir se a exploração for feita de acordo com esses parâmetros aqui os parâmetros de trajetória que eu mostrei para vocês 8 km aquela inclinação tudo mais a órbita terminata e com 20 segundos para o pulso disparo de carapuço veja que fica muito branco nas áreas centrais mas há uma concentração de pontos em especial aqui no polo sul de fato isso aqui é o polo norte ah não acho que eu já inverti no gráfico aqui ó exatamente já está invertido no gráfico esse daqui é o polo norte esse daqui é o polo sul porque o asteroide ele gira inclinado como eu falei para vocês então veja apesar de tudo muitos brancos muitos brancos nas regiões centrais o que atrapalha a qualidade da medida na região central mas não tem problema porque a região central já foi medida na fase 1 e os polos são muito melhor medidos nessa abordagem então veja aqui tem aquele outro mapa de frequência de pulsos por área então você pega ela divide uma área de um metro quadrado e vê quantos pulsos teve ali e aí faz isso para toda a área do asteroide da superfície do asteroide então veja esse daqui está mostrando vou cobrir muito bem o polo norte mas o polo sul ainda assim o polo sul ficou descoberto mas por que o polo sul ficou descoberto exatamente por causa dessa inclinação no eixo de spin e veja essa inclinação do eixo de spin ela não é conhecida tem uma incerteza grande nela quer dizer a nossa abordagem para investigar os polos garante que um dos polos vai ser coberto mas não garante os dois não garante os dois aqui mostrando o gráfico feito junto das ferramentas utilizadas pelos meus colegas do grupo lá também mostra a mesma coisa a minha simulação mostra isso a simulação deles feitas no space mostra a mesma coisa muita área aberta aqui não é os footprints é só apenas os pontos apenas os pontos de interseção de cada pulso aqui ele está usando um asteroide grande ele não usou o Minimum Dive Asteroid que eu utilizei mas ele não tinha depois ele começou a utilizar para modificar tem que modificar o space você cria módulos e insere cada módulo um módulo com o modelo do asteroide um módulo disso um módulo daquilo um módulo com todas as dinâmicas relevantes e aí você vai inserindo módulo inserindo módulo inserindo módulos aí depois ele te dá os resultados então o space a gente utiliza muito como do ponto de vista do usuário mas veja o gráfico mostra a mesma coisa os polos com problemas os dois polos aqui de acordo com a dinâmica deles que ele utilizou neste caso os dois polos se o ângulo for grande aqui os dois polos vão ficar meio que descobertos tá bom áreas centrais também com faltando pontos mas não é dedicado ao centro de qualquer maneira é dedicado aqui a minha simulação utilizando o space mostra que um dos polos pode ser coberto de novo mas um dos polos não utilizando toda a dinâmica relevante é lógico que você pode fazer variar dentro da incerteza você pode variar toda a faixa de variação do ângulo pode fazer isso se você quiser mas aí você vê qual é o caso mais favorável mas a verdade é que você não sabe qual é o ângulo que vai ter então daí chega-se as conclusões tá bom então já falei das conclusões do primeiro caso sim é possível no primeiro caso trajetória de encontro sim é possível obter sim ela vai obter os resultados sim é possível controlar a qualidade há um compromisso entre frequência de pulso e qualidade desejável para o mapeamento começando em 20 segundos eu já posso ter resultado favorável segundo os requisitos da missão 50% de cobertura com 10 metros de precisão se quiser aumentar isso melhora a qualidade do mapeamento mas ela vai aumentar a geração de dados e aí precisa ver se o link com a terra aguenta isso porque eu tenho que dividir dados com todos os outros instrumentos então essa informação é importante enviada para a missão na parte 2 na parte 2 tudo isso que eu falei para vocês já são as conclusões sim é possível explorar os polos porém devido a incerteza a gente não garante que os dois polos vão ser explorados então essa campanha complementaria bem e mais uma indicação importante para a missão por causa das incertezas a disponibilidade de atitude off axis é chamado isso tecnicamente off axis capability significa a possibilidade de girar poucos graus o eixo de apontamento com relação ao nadir pointing essa possibilidade de girar o eixo de apontamento do laser poucos graus com relação ao eixo de nadir pointing é fundamental para o sucesso na exploração dos dois polos com isso foi feita aí uma 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 proposta completa de exploração que dá os resultados desejados para a missão para esse instrumento do altímetro laser dentro da missão master gerando-se assim software e expertise e software de análise de missão para instrumentos óticos um altímetro laser em condições similares ou qualquer outro instrumento porque veja que nós utilizamos a linha divisada e você pode adaptar qualquer um dos conceitos ali para qualquer outro instrumento durante uma exploração efetuada numa missão em termos de de órbitas tem outras órbitas do tipo delta v que são órbitas muito novas e se delta v assiste periodic orbit proposta nesses artigos que estão descritos aí elas prometem ainda melhores resultados do que as órbitas terminators que eu falei aí agora vale a pena dar uma olhada nisso daí também tá legal as referências estão todas aqui e com isso eu encerro e fico à disposição para responder perguntas e eu já vi que eu atrasei eu me empurro com essas coisas professora agora posso perguntar Cabral aqui do índio Oi Cabral tudo bem só um minutinho antes só um minutinho Pedro aqui o professor Willer pediu para avisar que tinha um compromisso né agora e aí ele teve que sair e aí como o celular dele quebrou hoje de manhã ele não consegue acompanhar a distância mas que depois ele vai assistir a gravação que a gente coloca no YouTube e depois ele manda assim que possível ele te manda uma mensagem tá bom Gil e aí ele pediu desculpa ele já tinha me avisado desse compromisso dele fique tranquilo ele não tinha avisado talvez vocês é bom ele ainda falou nossa devia ter falado para todo mundo mas enfim é isso tá gente pode falar Pedro desculpa vamos lá obrigado Leana pelo aviso bom professor primeiramente parabéns pela apresentação e obrigado pela disponibilidade né tive contato aí com o pessoal da UFABC que veio aqui fazer estágio ou trabalhar com a gente a própria Thaís aí me ajudou então acho que tem uma galera muito competente né e fico muito feliz assim de ver essas universidades a UFABC é uma universidade muito nova né dentro do Brasil assim e ver que vocês estão tendo esse sucesso e formando pessoas tão boas assim eu fico com você com o seu trabalho brilhante fico muito feliz obrigado e quanto ao trabalho professor tem alguns pontos aqui que eu que eu refleti né primeiramente a missão asta eu tive algum contato teve um colega nosso aqui que fez o trabalho de graduação acho que foi 2019 o Wesley ele fez um trabalho de graduação que foi engenharia de sistemas talvez você tenha visto ele atualmente ele é militar né do ITA fez a graduação ele está na em Alcântara né está trabalhando lá que legal e o trabalho de graduação dele foi isso então eu tive uma visão mais sistêmica geral do negócio mas aí você aprofundou e aí no começo eu achei que seria mais o instrumento em si né mas eu vi que você estudou bastante a questão de órbita e trajetórias né sim dentro do ponto de vista do interesse do altímetro laser ah sim do ponto de vista do seu instrumento né o software que o senhor utilizou foi o MATLAB ou para fazer aqueles foi foi MATLAB eu tenho MATLAB e levei ele comigo ah legal é porque eu fiquei pouco tempo lá fiquei sete meses eu não tinha tempo de me adaptar ao sistema deles eles utilizam outras coisas software que eles criam software livre eles tem muito problema lá na Europa com sabe software proprietário então eu levei tudo o que eu precisava já levei aqui as minhas licenças as minhas coisas todas prontas porque se eu fosse me adaptar e começar a fazer integradores e começar ou utilizar os sistemas de integração em computador central que eles utilizam sabe ainda esse que a gente usava no IMP no passado eles usam ainda lá ah interessante então não ia dar tempo ia perder um mês dois meses e não ia conseguir chegar trabalhando e uma dúvida o senhor ficou no DLR de Berlim isso ele tem alguma ligação com o TU Berlim não? tem tem várias o TU Berlim tem muito grande mas eu almoçava todo dia lá do lado ah do lado na Universidade de Berlim é porque o DLR de Berlim fica onde é hoje uma parte da antiga Alemanha Oriental ali chama como é que é aquela região é bem afastada é bem afastada do centro ah entendi então é naquela região chama Johannistal tem estação de metrô e tudo mais então é uma região muito bonita onde tem é perto do do aeroporto atual e possivelmente vai ser o único aeroporto que eles estão ampliando lá agora ah legal então é uma área bem bacana e a universidade é muito grande essa universidade ela tem camp camp né vários camp lá para tudo quanto é lado ah entendi não é que eu conheço bastante artigo né da TU Berlim principalmente na parte de pequenos satélites que é a nossa área que a gente estuda então eu sei que é uma grande universidade então fica ali do lado né próximo mas a TU Berlim tem vários camp também né então não é um a TU Berlim assim né essa região tem vários centros de pesquisa como o DLR tem universidades então tudo isso faz parte de um núcleo que eu tenho um nome desse alemão que eu não sei mas é um cientista alemão esse núcleo inteirinho envolve todos esses institutos de pesquisa e a universidade num complexo só ah que legal sabe é tudo um corpo só é tipo um par tecnológico né não sei se é Helmholtz é Center alguma coisa assim que envolve todas essas coisas ah interessante a turma trabalha integradamente lá tem muita gente da universidade no DLR e aí um ponto que eu tinha ficado com dúvida mas que o senhor esclareceu né como é que seria essa aproximação né seria tipo um um flyby ou algum pouso mas na verdade você vai entrar em órbita próxima né daí você consegue medir né sim investigação do ponto de vista de uma trajetória de encontro já foi realizado pela muitas vezes mas os casos mais recentes são a Hayabusa Hayabusa é um ovo que tem pouca gravidade você pode entrar em órbita dele depende você vai analisar todas as estratégias e vai decidir qual é a melhor inclusive você pode fazer as duas coisas os estudos para a missão Aster inclusive indicam as duas coisas eu fui investigar essa possibilidade que eu acho interessante pelo menos para essa primeira fase da campanha né e depois se você quiser entrar em órbita aí você pode entrar de várias maneiras não é exatamente esse o meu setor de pesquisa mas o setor de pesquisa da turma de Guará do da Kine tá e aí um ponto que eu refleti professor aqui aí eu não sei se o que o senhor acha mas digamos assim vamos dizer que a nossa spacecraft tem em torno de 10 a 100 quilos né e o corpo lá não sei quanto é mas parecem corpos pequenos né então não sei quanto é uma tonelada 10 toneladas 100 mas não deve não é uma dimensão de um planeta né então certamente vai ter uma interferência gravitacional aí né então será que desviarei a órbita do satélite ou talvez até tem um risco de desmontar o conjunto triplo existe algum risco assim nesse sentido nós calculamos isso é uma excelente pergunta que você está fazendo então assim essa pergunta foi respondida de que maneira nós calculamos qual seria o esforço necessário para manter aí já utilizando toda a dinâmica relevante qual seria o esforço necessário para manter a nave com o modelo pilgrim de nave veja que tem a dinâmica relevante e a dinâmica da nave espacial também né e suas características físicas qual seria o esforço necessário para manter a nave dentro de uma caixa sabe que tivesse 100 200 metros 10 metros 1 metro de de aresto né de tamanho e aí o esforço necessário para isso é bem pequeno o que justifica chamar esse tipo de trajetória estudada veja que eu já falei sobre a esfera de influência gravitacional que você está ali no limite dela então manter ali no limite dela tem um puxão gravitacional muito pequeno que é muito fácil mantê-lo naquela trajetória com correções muito pequenas que podem ser perfeitamente feitas com empuxo disponível a bordo que é empuxo iônico ah tá então a gente vai usando a propulsão para manter o ajuste né isso mas é periódico não precisa nem ser sempre é coisa pequena agora se bem que o iônico ele pode ser mantido o tempo todo e não teria risco então de eu estar afetando a órbita do asteroide então não nesse período pequeno não tá e você está fora da série de atração gravitacional entendi e aí pensando agora a nível do instrumento né é uma análise de TRL né a maturidade ou a prontidão tecnológica do instrumento eu até vi um artigo esses dias da FAPESP a revista FAPESP publicou um artigo sobre o TRL eu achei interessante então eu vejo assim me parece que ele está evoluindo na escala do TRL né o seu instrumento né sim eu não sei a nível de experimento físico assim com a maturidade mas se o senhor já fez alguma análise de TRL né como é que o senhor veria essa questão então o que tem que ter TRL provado para a missão é aquilo que é equipamento plataforma você não pode voar um Star Tracker que não tenha TRL agora você pode voar um outro Star Tracker que não tenha TRL se você colocar aquele é instrumento percebe testar a operação dele faz parte do teu objetivo então instrumentação tem um TRL que você vai enxergar num compromisso por exemplo se o seu objetivo for desenvolver instrumentação para voar desenvolver tecnologia e expertise então tudo isso está contabilizado inclusive passar pelas fases de TRL junto à indústria né o instituto de pesquisa junto à indústria passar por todas essas fases até atingir uma maturidade tecnológica mínima para você poder voar como um instrumento então veja não é equipamento que vai da plataforma dos russos é um instrumento que vai para ser testado ele vai ganhar inclusive ele vai ganhar inclusive maturidade qualificação durante é o spacecraft buzz spacecraft payload né isso tem uma maturidade né que provavelmente já voou então essa nave russa já voou né e componentes que já voaram né e aí no caso o instrumento aí você estaria justamente pegando um instrumento que tem uma TRL intermediária aí que você já simulou já estudou e aí quando ele voar que ele vai adquirir uma TRL 9 sei lá né sim porque o objetivo não era só fazer a investigação o objetivo era também passar por todas as fases de desenvolvimento e criação de expertise inclusive ver o que acontece percebe é esse o objetivo preste atenção é bem diferente essa missão onde nós estamos fazendo isso do que uma missão por exemplo que os japoneses Hayabusa 2 os japoneses contrataram os alemães para fazer o altímetro laser que voou na missão percebeu eles contrataram eles colocaram lá queremos um altímetro laser que já tenha voado que tenha TRL mínimo tanto é diferente aí eles tem que garantir isso não é o nosso caso entende nossos objetivos são diferentes dos deles legal professor obrigado pelas explicações aí muito sucesso aí nas atividades obrigado nada obrigada Pedro no fim eu acabei me atrapalhando aqui com o Pedro deixa eu só apresentar o nosso grupo bem rapidinho que eu estou vendo o Geraldo aqui o Ger aqui é muito prazer ter vocês aqui com a gente tem outras pessoas que eu não conheço né o José Luiz o Edson Aline e tal depois se vocês quiserem ligar a câmera para se apresentar para todo mundo conhecer nós somos um grupo de pesquisa do ITA que se chama E2MOC é um grupo de engenharia de sistemas espaciais mecânico orbital e controle então somos estudantes e pesquisadores com algum vínculo com o ITA seja mestrado doutorado pós-doutorado o estágio que faz no centro espacial ou iniciação científica trabalho de graduação enfim somos somos um grupo nessa área e ele é coordenado pelo professor Wheeler que como eu disse não conseguiu ficar até o final então só queria fazer essa apresentação bem rapidinha para contextualizar e agradecer todo mundo que veio de fora Gil você bateu o recorde de quórum aqui a gente ficou muito feliz eu e o eu trazei tanto gente desculpe eu me empolgo não não a gente chegou eu cortei caminho mas não consegui foi ótimo não a outra coisa que eu queria era agradecer pela excelente apresentação pela excelente aula que você deu pra gente foi muito incrível mas eu vou abrir para as pessoas que quiserem falar e fazer perguntas ou comentários ou simplesmente se apresentar e aí eu fico para o final caso alguma dúvida minha não tenha sido discutida ao longo do bate-papo eu que agradeço a oportunidade viu incrível Gil fica à disposição que é especial o Gil acho que as pessoas não sabem ele foi um dos primeiros pesquisadores que eu conheci de grande porte vamos dizer não tem nada de grande porte nisso não eu era estava no comecinho do mestrado e conheci ele acho que em Ribeirão Preto em algum congresso que teve aqueles congressos que nós tivemos teve tanto mas teve que não tem agora não tem como também e ele sempre incluindo a gente não fazendo nenhuma discriminação por sermos estudantes e realmente é muito especial eu tenho um carinho ele acho que nem sabe disso assim mas muito muito grande por ele é bom que você lembre e saiba que não tem diferença nenhuma entre a gente sim juntos aí sim fazemos a diferença isolados não tem diferença e tem uma coisa também sabe o intervalo de tempo de uma vida é uma coisa muito pequena sabe se eu estou um pouquinho na frente alguns minutos na frente de vocês que vem que diferença faz percebe não há diferença de fato nenhuma quem pensa isso está errado tá bom vamos lá a apresentação do Gil e completa ela fica no nosso canal no youtube a gente posta nos próximos dias então quem perdeu o comecinho ou quem perdeu o final depois consegue assistir lá e se comunicar com ele com muita facilidade mas enfim quem quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário ou se apresentar por favor só posso posso claro Josué eu vou perguntar porque daqui a pouco eu vou ter que sair porque ah nós estouramos o tempo mesmo cara não é que eu tenho meio dia eu tenho uma eu vou gravar uma live num outro canal do youtube é opa legal estarei assistindo hein Josué vou estar te assistindo de estar aqui para apitar na minha agenda vou mandar o link aqui no bate-fapo do canal e meio dia começa a live lá com o Marcel Space que joia uma das coisas essa questão de falar sobre carreira como que desenvolver uma carreira área espacial tem experiência internacional como você comentou e eu agradeço muito a sua apresentação porque você não vai direto a parte técnica do que você fez né você dá uma uma introdução que é muito importante até para os estudantes ver contextualizar isso é super importante você comentou da importância desse tipo de projeto também para a questão da divulgação científica né até aquela questão quando qualquer governante ameaça arrancar um centavo da NASA a própria sociedade já se organiza exato porque a NASA até aquela história até as coisas quando tem algum problema algum acidente as pessoas pensam na NASA mesmo que a NASA não tenha nada a ver com aquele projeto pois é porque de tanto que está no subconsciente coletivo a importância dela e aí todo mundo ela vira referência isso uma instituição confiável isso então a gente tem que criar isso aqui no nosso país né esse apego à ciência esse respeito porque aí a gente não só vai nos proteger vai nos melhorar a sociedade como a gente é dessa maneira que a gente vai criando sonhos para que outros né se levantem para pegar essa tocha e continuar carregando né eu agradeço porque você fez essa parte aí e gostei bastante agora na parte algumas questões técnicas queria perguntar para você você está fazendo essa pesquisa mas por exemplo na parte de na hora de construir implementar existe suporte financiamento seria a FAPESP que financiaria essa parte da parte de construir mesmo engenharia de construir fazer testes e se há mais pessoas com esse seu background com esse tipo para te ajudar com isso ou você é meio que pioneiro nisso aqui no Brasil não eu faço parte de um grupo o grupo do altímetro laser aquele que eu coloquei lá na apresentação tem empresa assim no começo de 2019 a gente já estava com a documentação pronta para mandar para a FAPESP inclusive veja que esse meu projeto foi aprovado pela FAPESP para fazer pesquisa já dentro de um pacote maior que nós tínhamos em vista para produzir o modelo de engenharia de dois de três instrumentos se eu não me engano e as empresas que foram contatadas para isso aí de São José dos Campos também a empresa do Gizoni como é que é o nome é a CAER já tinha sido contatada a documentação estava toda avançando mas aí travou em alguma coisa burocrática que faltava alguma coisa para a CAER aí o documento não foi para frente aí veio a pandemia mudança de governo e aí as coisas ficaram mais complicadas é uma parceria é uma parceria público-privada sim o modelo de engenharia já está todo documentado para ser construído num projeto daqueles que eles chamam PIP FAPES é uma interação em universidade e empresa a gente trabalha juntos escreve projetos juntos e desenvolve juntos inclusive já coloquei lá um monte de estágio para os meus alunos bolsa de mestrado porque veja é isso que a gente tira dessa parceria esse desenvolvimento de expertise então está tudo escrito mas aí não foi apresentado não sei porquê quer dizer eu sei houve um problema lá faltava uma documentação para a CAER para elas qualificar para o projeto PIP se eu não me engano era isso que o Otton me explicou e aí essa documentação eles ficaram de conseguir de conseguir e acabaram aí entrou a pandemia você já viu então isso na verdade você comentar isso para quem está aqui assistindo demonstra aquilo que é a prova daquilo que você já comentou a missão nem está nessa parte ainda tão avançada que tem muitos estudos mas a gente sabe que tem aquela questão de financiamento para ela chegar a se realizar mas olha eu sou da área de dinâmico orbital então eu já acompanho vários estudos do pessoal de Guará do pessoal de São José do INPE eu já acompanho vários estudos da parte de órbitas inclusive o Willer próprio fez um estudo com o Bertacchini sobre esses asteroides agora você está falando da parte de engenharia da parte de instrumentação então mesmo nesse estágio que ainda tem bastante coisa ainda para ser feita na parte de construir e tudo mais olha quantos projetos bolsas artigos já estão sendo produzidos só de correr atrás do projeto e investir nos primeiros estudos só no campo das ideias já conduziu tanta coisa fora o esportismo tecnológico outras coisas que vocês vão obtendo então é a prova de que já está tendo bastante retorno mesmo sem a missão ainda estar lançada sem estar voando imagine quanto vai ter mais ainda na vida as coisas são assim elas são sonhos entende se esse sonho vai se materializar ou não depende da intensidade das pessoas que sonham o sonho e da permanência persistência eu acho que deve se realizar a missão mas agora é o momento de nós estamos todos retraídos todo mundo retraído mais para frente nós vamos retomar isso com certeza e eu tenho uma pergunta porque uma vez eu ouvi uma apresentação sua falando sobre a questão da atitude da missão das câmeras para observar para fazer determinação de atitude tinha sensor de estrelas e tudo mais eu tenho uma pergunta porque você mostrou lá a questão de uma possibilidade para tentar analisar os polos as órbitas Terminator para quem não sabe Terminator é o nome daquela linha que separa a luz e a escuridão quando a gente sabe quando a gente vê fotos da terra pessoal você tem a parte clara que está denominada pelo sol e a parte escura que está atrás Terminator é aquela linha que separa o dia e a noite entre luz e escuridão então a órbita Terminator ela fica orbitando naquela região ali perto daquela linha que separa o dia e a noite e eu já vi estudos inclusive da Rayabusa 2 que usa uma vez que os raios de sol vão vir perpendicular a órbita que vai estar ali que você está iluminando uma face então você está perpendicular nessa face então eu já vi estudos que no caso a Rayabusa 2 de alguns colegas da JAXA e de Purdue em que eles usam essa pressão de radiação para garantir um pouco de estabilidade então eles usam a favor que a pressão de radiação vai bater do lado direito do lado esquerdo então como a a órbita a forma do esteroide no caso do Ryugo da Rayabusa 2 era irregular causava perturbações na órbita mas nesse caso eles estavam usando a pressão de radiação para tentar estabilizar só que assim eu queria saber do seu ponto num tipo de estudo desse também vai entrar não basta você estabilizar a órbita aqui você tem a questão da pressão de radiação também criando tortes e qual que você do seu ponto de vista eu não sei se você já fizeram esse estudo teve esse estudo para também ver essa estabilidade da atitude no caso da Astro para esses asteroides considerando essas dinâmicas que você mencionou considerando pressão de radiação e outras forças sobre a atitude e outras coisas não a gente a gente pensou só no ponto de vista da órbita por enquanto qual seria o custo de manter um veículo dentro daquela faixa de trajetórias que foram identificadas como favoráveis onde a nave permanece ela consegue ficar ali com custo zero próximo de zero durante mais ou menos um mês tendo em vista toda a dinâmica relevante a atração gravitacional SRP que é a mais importante neste caso mas não chegamos a pensar em termos de atitude quanto isso custaria para a atitude não só para a trajetória só é porque se faz esses estudos e detecta ali que tem alguns torques relevantes isso afeta até na questão do uso do seu instrumento porque você quer controlar você tem que usar o instrumento de uma determinada maneira tem que ficar na dear point é uma coisa importante sim então é mais um campo de estudo para ser feito da atitude da missão verdade interessante era isso que eu queria saber se você tem plano de fazer esses estudos tem um monte de coisas adicionais para estudar ainda tem muitas coisas essa é uma das coisas com certeza mas há muitas outras coisas para estudar também tem uma lista enorme ali que eu coloquei no final que eu não quis mostrar e ler e discutir porque já tinha é bastante coisa mas a apresentação ficará aí vocês podem dar uma olhadinha sim qualquer coisa depois a gente eu discuto isso aí com a disposição nesse trabalho que eu vi que tem na acta astronáutica se não me engano e também tem uma na Celeste Mecânica desse pessoal da JAX e do Purdue eles é que eles usam assim a estabilidade da órbita e tenta acoplar num tipo específico de orientação para o satélite apontando para um ângulo para evitar aquela questão de exposição dos painéis porque tem instrumentos que são sensíveis aí teria que talvez ver fazer a mesma coisa considerando aquilo que você comentou tem que ser na Dear Point orientação fixa como é que fica a dinâmica tem a questão da forma modelar a forma essa é uma proposta inicial se ela for aceita aí você tem que se aprofundar no estudo é uma proposta inicial a turma lá em Berlim tem experiência nisso então os estudos deles levaram tudo o que tinha que considerar em termos preliminares está tudo explicadinho nesse artigo que a gente vai publicar agora tem uma última reunião com eles para fechar os detalhes é porque esse trabalho seu é importante porque ele pode guiar os estudos de dinâmica para saber porque às vezes você vai tem tantas possibilidades para explorar mas algumas vão ser inviáveis e os estudos seus podem já sabe cortar áreas para a gente ser mais específico estudar se bem que tem do ponto de vista teórico para outros tipos de missão outros objetivos futuros também outras áreas não exploradas podem ser estudadas mas aí fica também muito amplo então bacana você tem uma previsão de quando esse trabalho o trabalho está pronto a turma me pediu vamos fazer uma reunião agora na quarta-feira uma reunião final para fechar alguns detalhes porque o artigo está pronto eles estão demorando muito porque eles também estão trabalhando em casa lá online está complicado lá para eles também e eles estão com duas missões em andamento tem a Beppe Colombo tem o Mola tem várias coisas então eles estão também bem bem enrolados lá já fizeram parte da Hayabusa 2 do Ryugo tem instrumento em Marte tem eles estão enrolados eu não posso pressioná-los muito eu sei como é o Hulk eu conheci quando ele veio no Brasil eu conheci ele a gente discutiu um pouco o Hulk é muito bacana da Beppe Colombo parabéns bacana aí e obrigado aí pelas explicações pela atualização do trabalho aí qualquer coisa não toca também estou à disposição se quiser discutir alguma coisa obrigado Josué obrigada Josué mais alguém gente mais alguém não quem é o próximo professora posso falar claro Caio a câmera bom dia pessoal tudo bem bom dia professor tudo bem primeiro de tudo primeiro de tudo eu queria agradecer por essa aula foi uma apresentação maravilhosa é um assunto eu que agradeço eu sou um aluno da engenharia aeroespacial da UFABC e espero um dia poder pegar matéria com o senhor também estou dando várias agora está complicado eu tenho uma dúvida eu tenho impressão que pode ser algo que eu perdi durante a apresentação eu fiquei imaginando como é um sistema que tem uma gravidade tão baixa tão fraca se não me engano tinha um slide que falava velocidade de escape de alguns centímetros por segundo centímetros por segundo eu fiquei imaginando se a própria ativação e transferência de momento com o laser poderia ser uma fonte de perturbação significativa para o satélite ou não chega tanto ainda fraco não chega tanto bom a gravidade pequena é um dos motivos para escolher uma trajetória de encontro é um dos motivos que você não quer causar muita perturbação mas primeiro que o laser ele distribui você sabe que está girando ele não está focando em toda a pressão de radiação do laser é muito pequena dá para calcular muito facilmente dá para calcular muito facilmente mas veja que ele está girando você está fatiando tanto no primeiro caso quando ele está girando e você está fatiando então você está distribuindo e no segundo caso quando você está dando volta aos terminators também então você está distribuindo ou seja o que você acrescenta de um lado você tira do outro percebe? num cômputo geral é uma coisa distribuída que deve dar um zero próximo de zero sei lá ou o que der não deve ser significativo não é uma coisa uma questão direcionada para isso sim entraria como um ruído a mais na dinâmica talvez isso isso os ruídos são mais relevantes do que isso tá entendi era só isso mesmo queria agradecer novamente pela apresentação eu que agradeço obrigada Caio próxima pergunta ninguém 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 então tá bom não tem eu então vai eu tinha a minha primeira pergunta era quanto tempo você ficou na Alemanha né para ter feito tanta coisa mas aí em algum momento da apresentação você respondeu foram sete meses né sim eu fui trabalhou hein porque eu já fui com tudo pronto né sim eu já fui com tudo pronto eu já preparei dois anos para ir para lá entende então já pede bolsa pede três quatro bolsas para ver quais que vem qual que você vai utilizar no meu caso veio só uma mas tá ótimo veio a melhor né da FAPESP com certeza com certeza então eu fiquei me preparando eu tinha um projeto muito específico eu já sabia exatamente o que eu ia fazer e eu ainda ia contar com o apoio dos especialistas lá né então num país que eu já conheço que eu gosto muito então não foi o bem foi o bem já cheguei trabalhando já saí de lá trabalhando eles já queriam já falaram já perguntaram quando é que é a próxima vez que eu vou pra lá falei agora vocês vão lá pra UFBC vai pegar um desses meninos aqui uns moços bacanas sabe um time bom que tem lá jovem simpático gente muito boa agora me dá um desses meninos aqui pra levar lá pra UFBC né muito legal pra ficar um pouquinho comigo assim a gente aumenta as nossas parcerias né sim enfim já cheguei com tudo pronto também tive essa preocupação de levar meu equipamento sabe eu montei um computador com todos os equipamentos todo software tudo que eu precisava pra poder chegar trabalhando dentro da coisa específica que eu queria já detalhada no projeto então era uma coisa muito focada fez render né Gil então deu pra fazer dentro dos seis meses inclusive ainda me sobrou um mês e meio mais ou menos dois meses pra poder fazer a parte dois você veja que quando eu terminei quando eu olhei pra aqueles meus resultados eu falei meu já consegui o que eu queria aí falei com o Hawke né falei Hawke eu já consegui o que eu queria e o que eu queria eu consegui de maneira tão específica que eu já posso até fazer uma nova proposta legal e essa nova proposta envolve a expertise de vocês aqui foi um negócio meio doido assim sabe parece mágica parece mágica essas coisas legal então vamos fazer essa proposta conjunta então fala assim então dois papers o primeiro vou fechar isso aqui e o segundo nós vamos fazer essa proposta detalhada que isso é importante que é esse último que nós estamos concluindo agora legal manda pra gente quando sair inclusive você sabe que eles estão com um doutorado em andamento lá agora na missão que legal lá no DLR de Berlim eles escolheram um aluno pra pensar nessa missão porque eles estão vendo também a possibilidade de serem parceiros da gente no futuro já vão ser parceiros nessa parte das pesquisas porque já estão publicando nisso já tem artigo publicado um e esse outro agora então quer dizer pra eles é legal isso porque eles precisam mostrar trabalho lá também eu tinha essa pergunta também se tem mais mais gente interessada na missão Láster eles estão investindo nisso eles estão investindo porque eles tem essa vamos colocar assim em vista que eles podem vir a ser parceiros nossos também na construção de equipamentos percebe eventualmente ou na assessoria enfim porque é por causa da expertise que eles têm isso dá pra gente até uma esperança porque a gente sabe que o Brasil tem limitações e dificuldades com missões independentes assim missões próprias e a gente vê missões que são mais novas estando mais avançadas que a missão Láster e aí o que acontece com a missão Láster que não desenrola e isso está empacado desde antes da mudança do governo então às vezes uma parceria desse tipo é uma coisa que vem muito bem é muito bem-vinda aumenta a esperança de ver essa missão no espaço é então e também tem essa coisa é uma missão brasileira com os russos mas é é a proposta inicial a gente não sabe o que vem pela frente quem tiver interesse de repente muito legal Deus sabe o que vai ser disso muito legal você chegou a comentar de um paper de 2015 mais de uma vez da onde saem os resultados desse paper esse aqui deixa eu ver se eu acho ele aqui para te mostrar porque não teve nenhuma missão que foi para esse sistema triplo não, não, não é uma foi outra campanha de investigação outra campanha temos aí a Isabela Isabela você quer falar algo Oi, bom dia queria agradecer mesmo pela aula aprendi bastante coisa obrigado eu que agradeço a oportunidade viu bacana quem mais o Alan você está aí por aí Alan você quer fazer algum comentário Oi, bom dia pessoal as dúvidas que eu fiquei já foram respondidas ao longo da apresentação também o que o pessoal foi perguntando queria agradecer ao Gil pela essa aula eu achei muito interessante essa missão é muito interessante também todos os toques foram abordados eu não sei eu queria comentar uma coisa que tinha comentado acho que no no início do valor de por exemplo ter esse valor público de mostrar para a sociedade brasileira todos os frutos que podem ser tirados dessas missões a importância delas para melhorar enfim as tecnologias que são desenvolvidas nesse processo e também como acontece na cultura americana que eu creio que como falado antes toda vez que tentam colocar a mão tirar verbas da NASA mexer em alguma missão a população mesmo já já defende né ninguém ainda há um caminho longo para a gente né para nós seguirmos aí até conseguir uma estabilidade você veja que hoje em dia o ímpio por exemplo está sendo desacreditado sim exatamente a ciência inteira está sendo atacada é um negócio complicadíssimo esse momento que nós estamos vivendo é um tempo bem bem sombrio assim essa parte da ciência espacial no Brasil eu já sofre bastante com a falta de verbas é anteontem eu estava conversando com os colegas meus atualmente eles estão testando o motor o S50 eu acho né que mandaram lá para o Nordeste para o acho que para o para o VLM se não me engano e aí a gente estava tendo uma discussão sobre o VLS né que acho que foi descontinuado o projeto não sei aconteceu aqueles três dois acidentes acidentes não duas falhas de lançamento depois teve o acidente em Alcântara que explodiu o foguete matou 21 caras que conheciam todo o projeto e ficou por isso mesmo não continuaram o programa né e a gente estava vendo um vídeo assim bem emblemático dessa sequência de eventos e é assim é complicado que esse projeto específico ele não foi continuado sabe então sei lá o que aconteceria se talvez se se tivesse mais contato maior com o público para a sociedade também até é até apoiar o projeto né para continuar o próprio velheste naquela época tudo mais enfim foi uma coisa que eu da minha parte o Alan eu da minha parte eu me preocupo com a educação como um todo sabe porque são muitas áreas né que a gente tem para atuar para melhorar o Brasil mas se você atua em muitas áreas você acaba tendo uma energia limitada distribuída de muitas maneiras então eu acho que se a gente se preocupar com a educação com a educação sabe educação básica defender educação pública de qualidade como direito para todos eu acho que aí a gente vai chegar lá aí a gente vai chegar lá mas sem isso é difícil você veja que não precisa nem ir para o setor espacial nós estamos falando agora de de ciência farmacêutica de epidemia o Brasil está desenvolvendo vacinas o Brasil tem um corpo qualificadíssimo de pessoas desenvolvendo coisas que fica sendo desacreditado o tempo inteiro percebe então eu acredito que há muito disso também é por causa da educação que poderia ser de melhor qualidade eu acredito que a pessoa que tem condição de raciocinar melhor ela fica menos suscetível a manipulações de todo tipo sabe de todo o espectro da esquerda direita seja lá qual for do centro quando você tem um raciocínio crítico mais forte mais desenvolvido aí você consegue dizer não com mais facilidade para aquilo que você acha que é errado de outra maneira você não tem condição quem tem fome como é que vai raciocinar em coisas sofisticadas quem vai pensar nas estrelas com a barriga vazia com os filhos passando fome então veja a gente tem que desenvolver isso primeiro que todas as famílias tenham ali o seu sustento digno educação de boa qualidade sabe a educação pode mudar uma família imagina um filho de uma pessoa que de pais analfabetos que conseguiu entrar numa universidade aquilo é uma coisa fantástica para aquela família é um feito gigante aquilo pode mudar a história de toda aquela família de todo mundo que vê sim inclusive Gil isso é a minha história mas tá vindo eu fui o primeiro na minha família a terminar a escola eu pensei exatamente isso quando o Gil começou a falar Josué que eu tô vendo bem sua carinha aqui eu pensei exatamente isso percebe isso aí nós temos que brigar muito por isso sabe porque muda uma família muda a história daquela família toda de tudo que vem dali pra frente é uma maneira de mudar o futuro então essa é uma preocupação central porque senão a gente perde muita você vai se direcionar em muitos campos e aí acaba não conquistando mudanças eu vou ficar na minha energia na educação tudo que foi relacionado com a educação de qualidade para as pessoas e igualdade ou promover oportunidades iguais para as pessoas é isso que me interessa é uma coisa simples mas eu acho que isso muda esse país e dentro disso tem essas palestras de divulgação científica mas também tem paletas que você conta a própria história é por isso até que a Liana já voltou então ela já pode coordenar por isso que eu já vou precisar saindo porque vai começar vai ter que encontrar meio dia o rapaz da live justamente vai contar um pouco da minha história que legal porque isso a gente vai plantando sementes de que se eu pude qualquer um pode as pessoas tem que sonhar a gente já nasce com o não da vida a gente tem que lutar pelo sim se não deu por circunstâncias de força maior pelo menos você foi mais longe do que sem sonhar com certeza na verdade vai muito mais longe do que sem sonhar sem sonhar você não vai para lugar nenhum sonhar mesmo que a gente não alcance o objetivo final a gente vai com certeza muito mais longe do que a gente imaginou se a gente não tivesse sonhado e essa parte como você falou da educação ela é essencial e essa parte da divulgação científica de nós a sociedade põe dinheiro em nós para que a gente produza coisas para beneficiá-la para tornar a vida de todos melhor e a gente tem que ir a eles e mostrar o que a gente está fazendo e quando eles veem nossa como isso é importante para nós é isso que acontece nessa cidade americana às vezes nós aqui nós somos brasileiros a gente defende a NASA mas é a força que a gente tem que unir cientistas o pessoal da parte de propaganda de mídia porque os nossos ídolos não podem ser pessoas do Big Brother nossos ídolos tem que ser cientistas tem que ser pessoas que mudam a sociedade mudam a vida das pessoas de forma concreta prática e que dão um bom exemplo então você foi no ponto chave a educação e a educação não é só a escola também tem que dar estrutura para as famílias porque eu falo isso por a minha noiva ela é professora ela tem alunos que são especiais mas tem uma família estruturada que dá apoio resultado eles vão melhores que alunos que são saudáveis 100% mas tem uma família desestruturada então isso tudo tem que somar e o nosso papel é contar a nossa história dar nosso exemplo divulgar e a gente tem que talvez a gente vai ter que ser a geração que vai ter que dar um passo atrás de talvez fazer tanto é muita coisa para a gente fazer sozinho mas a gente tem que plantar essa semente de sonhos em muitos que vão crescer e vão continuar e aí eles vão criar novas áreas vão trazer novas áreas para o Brasil você está tendo essa oportunidade de ir para o exterior eu já tive alguns outros estão tendo a gente vai lá aprende traz mas não é o suficiente só isso tem que despertar outros para que mais áreas para que o Brasil cresça dessa maneira e cresça já valorizando a ciência tem que ter uma nova geração de adolescentes crianças pensando cientificamente tendo esse olhar apaixonado pela natureza e é isso e a sua apresentação já começa focalizando isso eu agradeço por essa contribuição e também por trazer esse ponto obrigado também pelo ponto Alan e Ana você você cuida aí continuo continuo deixa o link da live no chat obrigado eu vou deixar o link do canal porque o link da live ainda não está disponível vou deixar aqui no chat o link do canal quem está no canal deve ver a live bom desculpa gente continuo o paper esse aqui você está vendo aí estou esse aqui foi uma nova campanha que teve em Arecibo em 2015 e eles puderam fazer uma nova aproximação uma nova campanha puderam fazer uma investigação bem mais completa mas é uma coisa de simulação é teórico simulação e tem muita observação eles estão mostrando aqui as observações que legal é agora eles estão ajustando estão fazendo os curve fittings para tudo que eles observaram novas campanhas de observação não é aquela de 2008 esse artigo aqui é o de 2015 é por isso que eu fiquei interessado com o cara tem coisa nova nesse daqui que eles mostraram a cara dos bichinhos muito legal olha tem dado que não acaba mais aqui ajustado para poder chegar nas conclusões que eles chegaram e aí chegaram nessas conclusões aqui fizeram essa modelagem bem mais precisa de cada um dos corpos esse aqui é o alfa olha o alfa na sua rotação está vendo ele girando de ponta cabeça invertido muito legal né depois tem os dados completos do asteroide todos aqui depois tem o gama eu vou entrar em contato com você para você me passar tá bom tá bom este aqui muito legal e recente né deixa eu descansar uma última curiosidade que eu tenho pois não é como que vai finalizar é como que vai finalizar essa missão Gil eles vão trazer os planos né é de trazer o satélite de volta como que é não tudo isso é não vai trazer nada de volta não é uma missão de coletar dados ela possivelmente devido a simplicidade da da plataforma é da missão planejada baixo custo ela deve ter terminar com um touchdown no asteroide principal possivelmente que nem a a missão near shoemaker sabe é uma espécie de um de um contato deixar faz últimas medidas última ciência na aproximação com o asteroide principal e deixa ele repousando lá entendi entendi legal muito legal pelo que eu penso é isso mas isso aí é coisa que é a missão que deve decidir mas é o que é mais provável mesmo né é o que é mais provável porque também tem muita coisa a se aprender nessa aproximação controlada inclusive se consegue conferir coisas da dinâmica bem importantes você deixa só ele caindo sob a ação da gravidade local é uma coisa bem interessante sim com certeza com certeza mais perguntas gente pronto vamos encerrar vamos almoçar peraí que a Isa quer falar eu tenho uma curiosidade pois não eu não sei se isso já comentou durante a apresentação e eu perdi mas tem alguma hipótese do motivo da diferença de densidade entre os asteroides por que tem um que é tão mais tenso e você que me diga eu não sei será que foi alguma coisa que bateu ali que é diferente eu fico pensando será que bateu houve alguma colisão com um corpo menor que arrancou aquele pedaço do outro mas tudo isso precisa ser investigado né mas que é estranho é estranho será que aquilo veio do núcleo mas não parece parece que tem um pedaço faltando vocês viram as imagens tem uma área de desconhecimento ali em um dos polos será que saiu dali será que era uma rocha de composição de algo do passado essas coisas começam a girar tem esse efeito Yarkov que eles chamam em geral esses asteroides top shaped é assim porque eles giram muito rápido eles acabam soltando partes a gravidade é pequena e vai formando esses sistemas e eles se perdem no tempo é uma das possibilidades mas precisa confirmar tudo isso será que aquilo ali foi uma coisa que se desprendeu ou será que colidiu tudo isso faz parte daquelas perguntas que a turma vai ter que responder depois mas que é estranho quando você bate o olho você pensa isso aqui acho que não é parte desse sistema não ele entrou depois não é o que parece é uma das perguntas interessantes para responder mais alguma ou vamos encerrar acho que podemos encerrar então Gil mais uma vez muito obrigada pela excelente apresentação pela aula por toda a discussão desculpa aí pela confusão que eu caí aqui e a gente vai colocar o link e manda para você compartilhar com os seus contatos e vamos sempre nos falando pessoal obrigada pela presença de todos dos visitantes espero nos vermos em breve de novo todos eu que agradeço viu pessoal eu que agradeço a oportunidade fiquei muito feliz de fazer uma apresentação no grupo de vocês quem sabe não vou participar mais aí no futuro já que tenho alunos aí tantos colegas vai ser muito legal vamos ter mais trabalhos conjuntos no futuro tomara muito obrigado mais uma vez pela oportunidade deixo mais uma vez o meu abraço para o William ele está fazendo um exame médico agora é sim depois eu mando oi para ele e depois lembra ele para me enviar o atestado da apresentação e o link o link só eu que gero daí eu te mando pode deixar o atestado eu peço para ele tá bom muito obrigado então gente um grande abraço a todos e sucesso gostei de ver o grupo de vocês sucesso para todos nós para anotar aqui como parceiros dos nossos trabalhos futuros muito legal obrigada gente bom final de semana obrigado professor obrigado Liana tchau gente tchau tchau a live já vai começar eu vou mandar o link para vocês legal até mais lá no grupo até mais até mais tchau tchau bom final de semana tchau tchau